O Evangelho segundo João, capítulo 1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por Ele. Não era Ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo, Este era aquele de quem eu dizia, O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou, Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, Então o que? És tu Elias? E disse, Não sou. És tu profeta? E respondeu, Não. Disseram-lhe, pois, Quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse, Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe, Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo, Eu o batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, Após mim vem um homem, que é antes de mim? Porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo, Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse, Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, Que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Onde moras? Ele lhes disse, Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora décima. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe, Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, Pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não adolo. Disse-lhe Natanael, De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, Antes que Filipe te chamasse, Te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, Tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, Por que te disse, Vi-te debaixo da figueira, Crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, Na verdade, na verdade vos digo, Que daqui em diante vereis o céu aberto E os anjos de Deus subindo e descendo Sobre o filho do homem. João capítulo 8 Jesus, porém, foi para o monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo, E todo o povo vinha ter com ele, E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus Trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada No próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés Que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando Para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, Escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, Perguntando-lhe, Endireitou-se e disse-lhes, Aquele que de entre vós está sem pecado, Seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando-a inclinar-se, Escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, Acusados pela consciência, Saíram um a um, A começar pelos mais velhos Até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, E, não vendo ninguém mais do que a mulher, Disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, Mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus, Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, Ainda que eu testifico de mim mesmo, O meu testemunho é verdadeiro, Porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, Eu a ninguém julgo. E, se na verdade julgo, O meu juízo é verdadeiro, Porque não sou eu só, Mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito Que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, E de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, Onde está teu Pai? Jesus respondeu, Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, Também conheceríeis a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, Ensinando-o no templo, E ninguém o prendeu, Porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Eu retiro-me e buscar-me-eis, E morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, Não podeis vós vir. Diziam, pois, Diziam, pois, os judeus, Porventura, Quererá matar-se a si mesmo, Pois diz, Para onde eu vou, Não podeis vir? E dizia-lhes, Vós sois de baixo, Eu sou de cima. Vós sois deste mundo, Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, Porque, se não crerdes que eu sou, Morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, Quem és tu? Jesus lhes disse, Isso mesmo que já desde o princípio vos disse, Muito tenho que dizer e julgar de vós, Mas aquele que me enviou é verdadeiro, E o que dele tenho ouvido, Isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, Quando levantardes o Filho do homem, Então conhecereis quem eu sou, E que nada faço por mim mesmo. Mas estas coisas falo, Como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo-lhe estas coisas, Muitos creram nele. Jesus dizia, pois, Espereis só os judeus que criam nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, Verdadeiramente sereis meus discípulos, E conhecereis a verdade, E a verdade vos libertará. Responderam-lhe, Somos descendência de Abraão, E nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, Sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, Em verdade, Em verdade vos digo, Que todo aquele que comete pecado, É servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, O filho fica para sempre. Se, pois, O filho vos libertar, Verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, Contudo procurais matar-me, Porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, E vós fazeis o que também vistes, Junto de vosso Pai. Responderam e disseram-lhe, Nosso Pai é Abraão. Jesus disse-lhes, Se fosseis filhos de Abraão, Farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, A mim, Homem que vos tem dito a verdade, Que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso Pai. Disseram-lhe, pois, Nós não somos nascidos de fornicação, Temos um Pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, Se Deus fosse o vosso Pai, Certamente me amaríeis, Pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, Mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poder desouvir a minha palavra. Vós tendes por Pai ao diabo, E quereis satisfazer os desejos de vosso Pai. Ele foi homicida desde o princípio, E não se firmou na verdade, Porque não há verdade nele. Quando Ele profere mentira, Fala do que lhe é próprio, Porque é mentiroso, E Pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, Não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, Por que não me credes? Quem é de Deus, Escuta as palavras de Deus. Por isso, Vós não as escutais, Porque não sois de Deus. Responderam, pois, Os judeus e disseram-lhe, Não dizemos nós bem Que és samaritano E que tens demônio? Jesus respondeu, Eu não tenho demônio. Antes, Honro a meu Pai E vós me desonrais. Eu, porém, Não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade, Em verdade, Vos digo, Que se alguém guardar a minha palavra, Nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, Os judeus. Agora conhecemos Que tens demônio. Morreu Abraão E os profetas. E tu dizes, Se alguém guardar a minha palavra, Nunca provará a morte. És tu maior Do que o nosso Pai Abraão Que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, Se eu me glorifico a mim mesmo, A minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, O qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, Mas eu conheço-o. E se disser que o não conheço, Serei mentiroso como vós, Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, Exultou por ver o meu dia, E viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus. Ainda não tens cinquenta anos E viste Abraão? Disse-lhes Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, Que antes que Abraão existisse, Eu sou. Então pegaram em pedras Para lhe atirarem, Mas Jesus ocultou-se E saiu do templo, Passando pelo meio deles, E assim se retirou. João capítulo doze Foi, pois, Jesus seis dias Antes da Páscoa a Betânia, Onde estava Lázaro, O que falecera, E a quem ressuscitara Dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, E Marta servia, E Lázaro era um dos Que estavam à mesa com ele. Então Maria, Tomando um arrátel de ungüento De nardo puro de muito preço, Ungiu os pés de Jesus, E enxugou-lhe os pés Com seus cabelos, E encheu-se a casa Do cheiro do ungüento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, Filho de Simão, O que havia de traí-lo, Disse, Por que não se vendeu este Ungüento por trezentos dinheiros, E não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, Não pelo cuidado que tivesse dos pobres, Mas porque era ladrão, E tinha a bolsa, E tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus, Deixai-a, Para o dia da minha sepultura, Guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, Mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus Soube que ele estava ali. E foram não só por causa de Jesus, Mas também para ver a Lázaro, A quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais sacerdotes Tomaram deliberação Para matar também a Lázaro. Porque muitos dos judeus, Por causa dele, Iam e criam em Jesus. No dia seguinte, Ouvindo uma grande multidão Que vier à festa, Que Jesus vinha a Jerusalém, Tomaram ramos de palmeiras, E saíram-lhe ao encontro, E clamavam, Osana, Bendito rei de Israel, Que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho, E assentou-se sobre ele, Como está escrito, Não temas, Ó filha de Sião, Eis que o teu rei Vem assentado Sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, Não entenderam isto no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, Então se lembraram De que isto estava escrito dele, E que isto lhe fizeram. A multidão, pois, Que estava com ele Quando Lázaro foi chamado Da sepultura, Testificava que ele O ressuscitara Dentre os mortos. Por isso, Também a multidão Lhe saiu ao encontro, Porque tinham ouvido Que ele fizer este sinal. Disseram, pois, Os fariseus entre si, Vê, diz que nada aproveitais, Eis que toda a gente Vai após ele. Ora, havia alguns gregos Entre os que tinham subido A adorar no dia da festa. Estes, pois, Dirigiram-se a Filipe, Que era de Betsaida da Galiléia, E rogaram-lhe dizendo, Senhor, Queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, E então André e Filipe O disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu dizendo, É chegada a hora Em que o Filho do Homem Há de ser glorificado. Na verdade, Na verdade vos digo, Que se o grão de trigo Caindo na terra não morrer, Fica ele só. Mas se morrer, Dá muito fruto. Quem ama a sua vida, Perdê-la-á. E quem neste mundo Odeia a sua vida, Guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, Siga-me. E onde eu estiver, Ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, Meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, Já o tenho glorificado, E outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava E que a ouvira, Dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, Não veio esta voz por amor de mim, Mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, Todos atrairei a mim. E dizia isto, Significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão, Nós temos ouvido da lei Que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu Que convém que o Filho do homem seja levantado? Quem é esse Filho do homem? Disse-lhes, pois, Jesus. A luz ainda está convosco Por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz Para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas Não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, Crede na luz Para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus E retirando-se, ocultou-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, Não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías Que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez, Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração A fim de que não vejam com os olhos. E compreendam no coração E se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória E falou dele. Apesar de tudo, Até muitos dos principais creram nele. Mas não o confessavam por causa dos fariseus Para não serem expulsos da sinagoga. Porque amavam mais a glória dos homens Do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse, Eu sou a luz que vim ao mundo Para que todo aquele que crê em mim Não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras Se não crer, eu não o julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo Mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim E não receber as minhas palavras Já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado Essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo Mas o Pai que me enviou Ele me deu mandamento Sobre o que hei de dizer E sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento É a vida eterna. Portanto, o que eu falo Falo como o Pai me tem dito. Lucas capítulo 14 Aconteceu num sábado Que, entrando ele em casa De um dos principais dos fariseus Para comer pão Eles o estavam observando E eis que estava ali diante dele Um certo homem hidrópico E Jesus respondendo Falou aos doutores da lei E aos fariseus dizendo É lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se E, tomando, o curou e despediu E, respondendo-lhes, disse Qual será de vós O que, caindo-lhe num poço Em dia de sábado O jumento ou o boi O não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isto E disse aos convidados Uma parábola Reparando como escolhiam Os primeiros assentos Dizendo-lhes Quando por alguém Fores convidado às bodas Não te assentes no primeiro lugar Não aconteça que Esteja convidado outro Mais digno do que tu E, vindo o que te convidou A ti e a ele, te diga Dá o lugar a este E então, com vergonha Tenhas de tomar o derradeiro lugar Mas, quando fores convidado Vai e assenta-te no derradeiro lugar Para que, quando vier o que te convidou Te diga Amigo, sobe mais para cima Então terás honra Diante dos que estiverem contigo à mesa Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar Será humilhado E aquele que a si mesmo se humilhar Será exaltado E dizia também ao que o tinha convidado Quando deres um jantar Ou uma ceia Não chames os teus amigos Nem os teus irmãos Nem os teus parentes Nem os vizinhos ricos Para que não suceda Que também eles te tornem a convidar E te seja isso recompensado Mas, quando fizeres convite Chama os pobres, aleijados Mancos e cegos E serás bem-aventurado Porque eles não têm com o que tu recompensar Mas recompensado te será Na ressurreição dos justos E ouvindo isto Um dos que estavam com ele à mesa Disse-lhe Bem-aventurado o que comer pão No reino de Deus Porém ele lhe disse Um certo homem Fez uma grande ceia E convidou a muitos E a hora da ceia Mandou o seu servo dizer aos convidados Vinde que já tudo está preparado E todos a uma Começaram a excusar-se Disse-lhe o primeiro Comprei um campo E importa ir vê-lo Rogo-te que me hajas por excusado E outro disse Comprei cinco juntas de bois E vou experimentá-los Rogo-te que me hajas por excusado E outro disse Casei-me com minha esposa E portanto não posso ir E voltando aquele servo Anunciou estas coisas ao seu senhor Então o pai de família indignado Disse ao seu servo Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade E traze aqui os pobres E aleijados E mancos e cegos E disse o servo Senhor Feito está como mandaste E ainda há lugar E disse o senhor ao servo Sai pelos caminhos e valados E força-os a entrar Para que a minha casa se encha Porque eu vos digo Que nenhum daqueles homens Que foram convidados Provará a minha ceia Ora Ia com ele uma grande multidão E voltando-se Disse-lhe Se alguém vier a mim E não aborrecer A seu pai E mãe E mulher E filhos E irmãos E irmãs E ainda também A sua própria vida Não pode ser Meu discípulo E qualquer que não levar A sua cruz E não vier após mim Não pode ser Meu discípulo Pois qual de vós Querendo edificar uma torre Não se assenta primeiro A fazer as contas Dos gastos Para ver se tem Com que a acabar Para que não aconteça Que depois de haver Postos alicerces E não a podendo acabar Todos os que a virem Comecem a escarnecer dele Dizendo Este homem começou A edificar E não pode acabar Ou qual é o rei Que indo à guerra A pelejar contra outro rei Não se assenta primeiro A tomar conselho Sobre se com dez mil Pode sair ao encontro Do que vem contra ele Com vinte mil De outra maneira Estando outro ainda longe Manda embaixadores E pede condições de paz Assim pois Qualquer de vós Que não renuncia A tudo quanto tem Não pode ser Meu discípulo Bom é o sal Mas se o sal Degenerar Com que se há De salgar Nem presta Para a terra Nem para o monturo Lançam-no fora Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça Marcos capítulo 10 E levantando-se dali Foi para os termos Da Judéia Além do Jordão E a multidão Outra vez Se reuniu Em torno dele E tornou-a Ensiná-los Como tinha por costume E aproximando-se Dele os fariseus Perguntaram-lhe Tentando É lícito ao homem Repudiar sua mulher Mas ele Respondendo Disse-lhes Que vos mandou Moisés E eles disseram Moisés Permitiu escrever Carta de divórcio E repudiar E Jesus Respondendo Disse-lhes Pela dureza Dos vossos corações Vos deixou ele Escrito Esse mandamento Porém Desde o princípio Da criação Deus os fez Macho e fêmea Por isso Deixará o homem A seu pai E a sua mãe E unir-se-á A sua mulher E serão os dois Uma carne E assim Já não serão dois Mas uma carne Portanto Portanto O que Deus O que Deus a juntou Não o separe O homem E em casa Tornaram os discípulos A interrogá-lo Acerca disto mesmo E ele E ele lhes disse Qualquer que deixar A sua mulher E casar com outra Adultera contra ela E se a mulher Deixar a seu marido E casar com outro Adultera E traziam-lhe meninos Para que lhes tocasse Mas os discípulos Repreendiam Aos que lhes traziam Jesus porém Vendo isto Indignou-se E disse-lhes Deixai vir os meninos A mim E não os impeçais Porque dos tais É o reino de Deus Em verdade vos digo Que qualquer que não receber O reino de Deus Como menino De maneira nenhuma Entrará nele E tomando-os Nos seus braços E impondo-lhes as mãos Os abençoou E pondo-se a caminho Correu para ele Um homem O qual se ajoelhou Diante dele E lhe perguntou Bom mestre Que farei para herdar A vida eterna E Jesus lhe disse Por que me chamas bom? Ninguém é bom Senão um Que é Deus Tu sabes os mandamentos Não adulterarás Não matarás Não furtarás Não dirás falso testemunho Não defraudarás alguém Honra a teu pai E a tua mãe Ele porém respondendo Ele disse Mestre Tudo isto Tenho guardado Desde a minha mocidade E Jesus Olhando para ele O amou E lhe disse Falta-te Uma coisa Vai Vende tudo Quanto tens E dá-o aos pobres E terás Um tesouro No céu E vem Toma cruz E segue-me Mas ele Pesaroso Desta palavra Retirou-se triste Porque possuía Muitas propriedades Então Jesus Olhando em redor Disse aos seus discípulos Quão dificilmente Quão dificilmente Entrarão no reino de Deus Os que têm riquezas E os discípulos Se admiraram Dessas suas palavras Mas Jesus Tornando-o a falar Disse-lhes Filhos Quão difícil é Para os que confiam Nas riquezas Entrar no reino de Deus É mais fácil Passar um camelo Pelo fundo de uma agulha Do que entrar Um rico No reino de Deus E eles se admiraram Ainda mais Dizendo entre si Quem poderá Pois salvar-se? Jesus porém Olhando para eles Disse Para os homens É impossível Mas não para Deus Porque para Deus Todas as coisas São possíveis E Pedro começou a dizer-lhe Eis que nós Tudo deixamos E te seguimos E Jesus respondendo Disse Em verdade vos digo Que ninguém há Que tenha deixado Casa Ou irmãos Ou irmãs Ou pai Ou mãe Ou mulher Ou filho Ou campos Por amor de mim E do evangelho Que não receba Cem vezes tanto Já neste tempo Em casas E irmãos E irmãs E mães E filhos E filhos E filhos e campos Com perseguições E no século futuro A vida eterna Porém Muitos primeiros Serão derradeiros E muitos derradeiros Primeiros E iam no caminho E o entregarão E o entregarão E o escarnecerão E o escarnecerão E açoitarão E cuspirão nele E o matarão E ao terceiro dia Ressuscitará E aproximaram-se Dizem-se A mim Concedê-lo Mas isso É para aqueles A quem está Reservado E os dez Tendo ouvido isto Começaram a indignar-se Contra Tiago e João Mas Jesus Chamando-os a si Diz-se-lhes Sabeis que os que julgam Ser príncipes dos gentios Deles Se assenhoreiam E os seus grandes Usam de autoridade Sobre eles Mas entre vós Não será assim Antes Qualquer que entre vós Quiser ser grande Seja vosso serviçal E qualquer que dentre vós Quiser ser o primeiro Será servo De todos Porque o filho do homem Também não veio Para ser servido Mas para servir E dar a sua vida Em resgate De muitos E vieram para Jericó E saindo ele De Jericó Com seus discípulos E uma grande multidão Bartimeu O cego Filho de Timeu Estava sentado Junto do caminho Mendigando E ouvindo Que era Jesus De Nazaré Começou a clamar E a dizer Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim E muitos O repreendiam Para que se calasse Mas ele Clamava Cada vez mais Filho de Davi Tem misericórdia Tem misericórdia Tem misericórdia de mim E Jesus parando Disse que o chamassem E chamaram o cego Dizendo-lhe Tem bom ânimo Levanta-te Levanta-te Que ele te chama E ele Lançando de si A sua capa Levantou-se E foi ter com Jesus E Jesus falando Disse-lhe Que queres que te faça? E o cego lhe disse Mestre Que eu tenha vista E Jesus lhe disse Vai A tua fé Te salvou E logo Viu E seguiu A Jesus Pelo caminho Mateus Capítulo 4 Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Ao deserto Para ser tentado Pelo diabo E tendo jejuado Quarenta dias E quarenta noites Depois teve fome E chegando-se a ele O tentador Disse Se tu és o filho de Deus Manda que estas pedras Se tornem em pães Ele porém Respondendo Disse Está escrito Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda a palavra Que sai da boca de Deus Então o diabo Transportou a cidade santa E colocou-o Sobre o pináculo Do templo E disse-lhe Se tu és o filho de Deus Lança-te daqui abaixo Porque está escrito Que aos seus anjos Dará ordens A teu respeito E tomar-te-ão Nas mãos Para que nunca Tropeces com o teu pé Em alguma pedra Disse-lhe Jesus Também está escrito Não tentarás Não tentarás O Senhor teu Deus Novamente O transportou o diabo A um monte muito alto E mostrou-lhe Todos os reinos do mundo E a glória deles E disse-lhe Tudo isto te darei Se prostrando Me adorares Então disse-lhe Jesus Vai-te Satanás Porque está escrito Ao Senhor teu Deus Adorarás E só a ele Servirás Então o diabo O deixa E eis que chegaram Os anjos E o serviam Jesus porém Ouvindo que João Estava preso Voltou para a Galiléia E deixando Nazaré Foi habitar Em Cafarnaum Cidade marítima Nos confins De Zebulon E Naftali Para que se cumprisse O que foi dito Pelo profeta Isaías Que diz A terra de Zebulon E a terra de Naftali Junto ao caminho do mar Além do Jordão A Galiléia das nações O povo Que estava assentado Em trevas Viu uma grande luz E aos que estavam assentados Na região E sombra da morte A luz raiou Desde então Começou Jesus Jesus a pregar E a dizer Arrependei-vos Porque está próximo O reino dos céus E Jesus Andando junto Ao mar da Galiléia Viu a dois irmãos Simão Chamado Pedro E André Seu irmão Que lançavam a rede Ao mar Porque eram pescadores E disse-lhes Vinde após mim E eu vos farei Pescadores de homens Então eles Deixando logo as redes Seguiram-no E adiantando-se dali Viu outros dois irmãos Tiago Filho de Zebedeu E João Seu irmão Num barco Com seu pai Zebedeu Consertando as redes E chamou-os Eles deixando imediatamente O barco e seu pai Seguiram-no E percorria Jesus Toda a Galiléia Ensinando nas suas sinagogas E pregando o evangelho Do reino E curando todas as Enfermidades e moléstias Entre o povo E a sua fama Correu por toda a Síria E traziam-lhe Todos os que padeciam Oprimidos por várias Enfermidades e tormentos Os endemoniados Os lunáticos E os paralíticos E ele os curava E seguiam Uma grande multidão Da Galileia De Decápolis De Jerusalém Da Judéia E de além do Jordão Mateus capítulo 9 E entrando no barco Passou para o outro lado E chegou a sua cidade E eis que lhe trouxeram Um paralítico Deitado numa cama E Jesus Vendo a fé deles Disse ao paralítico Filho Tem bom ânimo Perdoados te são Os teus pecados E eis que alguns Dos escribas Diziam entre si Ele blasfema Mas Jesus Conhecendo os seus pensamentos Disse Por que pensais mal Em vossos corações Pois qual é mais fácil Dizer Perdoados te são Os teus pecados Ou dizer Levanta-te E anda Ora Para que saibais Que o filho do homem Tem na terra Autoridade Para perdoar pecados Disse então Ao paralítico Levanta-te Toma tua cama E vai para tua casa E levantando-se Foi para sua casa E a multidão Vendo isso Maravilhou-se E glorificou A Deus Que dera tal Poder aos homens E Jesus Passando adiante Dali Viu assentado Na recebedoria Um homem Chamado Mateus E disse-lhe Segue-me E ele Levantando-se O seguiu E aconteceu Que estando ele Em casa Sentado A mesa Chegaram Muitos Publicanos E pecadores E sentaram-se Juntamente Com Jesus E seus discípulos E os fariseus Vendo isso Disseram Aos seus discípulos Por que come O vosso mestre Com publicanos E pecadores Jesus Porém Ouvindo Disse-lhes Não necessitam De médico Os sãos Mas sim Os doentes Ide Porém E aprendei O que significa Misericórdia Quero E não Sacrifício Porque Eu não Vim Chamar Os justos Mas os Pecadores Ao arrependimento Então Vieram a ele Os discípulos De João Dizendo Por que Jejuamos Nós E os fariseus Muitas vezes E os seus discípulos Não jejuam E disse-lhes Jesus Podem Porventura Andar Tristes Os filhos Das bodas Enquanto O esposo Está com eles Dias Porém Virão Em que lhes Será tirado O esposo E então Jejuarão Nem se deita Vinho novo Em odres Velhos Aliás Rompem-se Os odres E entorna-se O vinho E os odres Estragam-se Mas deita-se Vinho novo Em odres Novos E assim Ambos Se conservam Dizendo-lhes Estas coisas Eis que chegou Um chefe E o adorou Dizendo-o Minha filha Faleceu Agora Mesmo Mas vem Impõe-lhe A tua mão E ela Viverá E Jesus Levantando-se Seguiu Ele E os seus Discípulos E eis Que uma mulher Que havia Já doze Anos Padecia De um fluxo De sangue Chegando Por trás Dele Tocou A orla De sua roupa Porque Dizia Consigo Se eu Tão somente Tocar A sua roupa Ficarei Sam E Jesus Voltando-se E vendo-a Disse Tem bom ânimo Filha A tua fé Te salvou E imediatamente A mulher Ficou Sam E Jesus Chegando a casa Daquele chefe Vendo os instrumentistas E o povo Em alvoroço Disse-lhes Retirai-vos Que a menina Não está morta Mas dorme E riam-se Dele E logo que o povo Foi posto fora Entrou Jesus E pegou-lhe na mão E a menina Levantou-se E espalhou-se Aquela notícia Por todo aquele país E partindo Jesus dali Seguiram-no Dois cegos Clamando E dizendo Tem compaixão De nós Filho de Davi E quando chegou A casa Os cegos Se aproximaram Dele E Jesus Disse-lhes Credes Vós Que eu possa Fazer isto Disseram-lhe Eles Sim Senhor Tocou Então Os olhos Deles Dizendo Seja-vos Feito Segundo A vossa Fé E os olhos Se lhes Abriram E Jesus Ameaçou-os Dizendo Olhai Que ninguém O saiba Mas tendo Eles saído Divulgaram A sua fama Por toda Aquela terra E havendo-se Eles retirado Trouxeram-lhe Um homem Mudo E endemoninhado E expulso O demônio Falou O mudo E a multidão Se maravilhou Dizendo Nunca tal Se viu Em Israel Mas os fariseus Diziam Ele expulsa Os demônios Pelo príncipe Dos demônios E percorria Jesus Todas as cidades E aldeias Ensinando Nas sinagogas Deles E pregando O evangelho Do reino E curando Todas as Enfermidades E moléstias Entre o povo E vendo As multidões Teve Grande compaixão Delas Porque andavam Cansadas E desgarradas Como ovelhas Que não tem Pastor Então disse aos seus discípulos A ceifa É realmente Grande Mas poucos Os obreiros Rogai Pois Ao Senhor Da ceifa Que mande Obreiros Para sua Colheita Mateus Capítulo 16 E chegando-se Os fariseus E os saduceus Para o tentarem Pediram-lhe Que lhe mostrasse Algum sinal Do céu Mas ele Respondendo Disse-lhes Quando é chegada A tarde Dizeis Haverá bom tempo Porque o céu Está rubro E pela manhã Hoje haverá tempestade Porque o céu Está de um vermelho Sombrio Hipócritas Sabeis discernir A face do céu E não discernis Os sinais Dos tempos Uma geração Má e adúltera Pede um sinal E nenhum sinal Lhe será dado Senão o sinal Do profeta Jonas E deixando-os Retirou-se E passando Seus discípulos Para o outro lado Tinham-se esquecido De trazer pão E Jesus Disse-lhes Adverti E acautelaivos Do fermento Dos fariseus E saduceus E eles Arrasoavam Entre si Dizendo É porque Não trouxemos Pão E Jesus Percebendo isso Disse Por que arrasoais Entre vós Homens de pequena Fé Sobre o não ter Destrazido Pão Não compreendeis Do fermento Do pão Mas da doutrina Dos fariseus E chegando Jesus As partes De cesareia De Felipe Interrogou Seus discípulos Dizendo Quem dizem Os homens Ser o filho Do homem E eles Disseram Uns João O batista Outros Elias E outros Jeremias Ou um dos profetas Disse-lhes Ele E vós Quem dizeis Que eu sou E Simão Pedro Respondendo Disse Tu és o Cristo O filho Do Deus vivo E Jesus Respondendo Disse-lhe Bem-aventurado És tu Simão Barjonas Porque tu não Revelou A carne E o sangue Mas meu Pai Que está Nos céus E também Eu te digo Que tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei A minha igreja E as portas Do inferno Não prevalecerão Contra ela E eu te darei As chaves Do reino Dos céus E tudo Que ligares Na terra Será ligado Nos céus E tudo Que desligares Na terra Será desligado Nos céus Então Mandou A seus discípulos Que a ninguém Dissessem Que ele Era Jesus O Cristo Desde então Começou Jesus A mostrar A seus discípulos Que convinha Ir a Jerusalém E padecer Muitas coisas Dos anciãos E dos principais Sacerdotes E dos escribas E ser morto E ressuscitar Ao terceiro dia E Pedro Tomando-o de parte Começou a repreendê-lo Dizendo Senhor Tem compaixão De ti De modo nenhum Te acontecerá isso Ele porém Voltando-se Disse a Pedro Para trás de mim Satanás Que me serves De escândalo Porque não compreendes As coisas Que são de Deus Mas só As que são Dos homens Então disse Jesus A seus discípulos Se alguém Quiser vir Após mim Renuncie-se A si mesmo Tome sobre si A sua cruz E siga-me Porque Aquele que quiser Salvar a sua vida Perdê-la E quem perder A sua vida Por amor de mim Achá-la Pois Que aproveita O homem Ganhar o mundo Inteiro Se perder A sua alma Ou Que dará O homem Em recompensa Da sua alma Porque O filho do homem Virá na glória De seu pai Com seus anjos E então Dará a cada um Segundo As suas obras Em verdade Vos digo Que alguns Há dos que Aqui estão Que não Provarão A morte Até que vejam Vir o filho Do homem No seu reino O Evangelho Segundo João Capítulo 1 No princípio Era o verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Ele estava No princípio Com Deus Todas as coisas Foram feitas Por ele E sem ele Nada do que foi Feito Se fez Nele Estava a vida E a vida Era a luz Dos homens E a luz Esplandece Nas trevas E as trevas Não a compreenderam Houve um homem Enviado de Deus Cujo nome Era João Este veio Para testemunho Para que testificasse Da luz Para que todos Cressem por ele Não era ele A luz Mas para que Testificasse Da luz Ali estava A luz Verdadeira Que ilumina Todo homem Que vem ao mundo Estava no mundo E o mundo Foi feito Por ele E o mundo Não o conheceu Veio para o que era Seu E os seus Não o receberam Mas a todos Quantos o receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Aos que creem No seu nome Os quais Não nasceram Do sangue Nem da vontade Da carne Nem da vontade Do homem Mas de Deus E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós E vimos a sua glória Como a glória Do unigênito Do pai Cheio de graça E de verdade João testificou Dele E clamou Dizendo Este era aquele De quem eu dizia O que vem após mim É antes de mim Porque foi Primeiro do que eu E todos nós Recebemos também Da sua plenitude E graça Por graça Porque a lei Foi dada Por Moisés A graça E a verdade Vieram Por Jesus Cristo Deus nunca Foi visto Por alguém O filho Unigênito Que está No seio Do pai Esse o revelou E este É o testemunho De João Quando os judeus Mandaram de Jerusalém Sacerdotes E levitas Para que lhe Perguntassem Quem és tu? E confessou E não negou Confessou Eu não sou o Cristo E perguntaram-lhe Então o que? És tu Elias? E disse Não sou És tu profeta? E respondeu Não Disseram-lhe pois Quem és? Para que demos resposta Aqueles que nos enviaram Que dizes De ti mesmo? Disse Eu sou a voz Do que clama No deserto Endireitai O caminho Do Senhor Como disse O profeta Isaías E os que tinham Sido enviados Eram dos fariseus E perguntaram-lhe E disseram-lhe Por que batizas Pois Se tu não és O Cristo Nem Elias Nem o profeta? João respondeu Lhes dizendo Eu o batizo Com água Mas no meio De vós Está um A quem vós Não conheceis Este é aquele Que vem após mim Que é antes De mim Do qual Eu não sou Digno De desatar-lhe A correia Da sandália Estas coisas Aconteceram Em Betabara Do outro lado Do Jordão Onde João Estava batizando No dia seguinte João viu a Jesus Que vinha para ele E disse Eis o Cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Este é aquele Do qual eu disse Após mim Vem um homem Que é antes De mim Porque foi Primeiro do que eu E eu Não o conhecia Mas para que ele Fosse manifestado A Israel Vim eu Por isso Batizando com água E João testificou Dizendo Eu vi o Espírito Descer do céu Como pomba E repousar Sobre ele E eu não O conhecia Mas o que me Mandou a batizar Com água Esse me disse Sobre aquele Que vires descer O Espírito E sobre ele Repousar Esse é o que Batiza Com o Espírito Santo E eu vi E tenho Testificado Que este É o Filho De Deus No dia seguinte João estava Outra vez ali E dois Dos seus discípulos E vendo Passar a Jesus Disse Eis aqui O Cordeiro De Deus E os dois discípulos Ouviram-no dizer isto E seguiram A Jesus E Jesus Voltando-se E vendo que eles O seguiam Disse-lhes Que buscais E eles Disseram Rabi Que traduzido Quer dizer Mestre Onde moras Ele lhes disse Vinde E vede Foram E viram Onde morava E ficaram Ele aquele dia Que quer dizer Pedro No dia seguinte Quis Jesus Ir a Galiléia E achou A Filipe E disse-lhe Segue-me E Filipe Era de Betsaida Cidade de André E de Pedro Filipe Achou Natanael E disse-lhe Havemos Achado Aquele de quem Moisés Escreveu Na lei E os profetas Jesus De Nazaré Filho De José Disse-lhe Natanael Pode ver Alguma coisa Boa De Nazaré Disse-lhe Filipe Vem E vê Jesus Viu Natanael Vir ter com ele E disse dele Eis aqui Um verdadeiro Israelita Em quem Não adolo Disse-lhe Natanael De onde Me conheces Tu? Jesus Respondeu E disse-lhe Antes Que Filipe Te chamasse Te vi Eu Estando Tu Debaixo Da figueira Natanael Respondeu E disse-lhe Rabi Tu és O Filho De Deus Tu és O Rei De Israel Jesus Respondeu E disse-lhe Por que Te disse Vi-te Debaixo Da figueira Crês? Coisas Maiores Do que Estas Verás E disse-lhe Na verdade Na verdade Vos digo Que daqui Em diante Vereis O céu Aberto E os Anjos De Deus Subindo E descendo Sobre o Filho Do homem João Capítulo Oito Jesus Porém Foi para o Monte Das Oliveiras E pela Manhã Cedo Tornou Para o Templo E todo O povo Vinha Ter com Ele E assentando-se Os Ensinava E os Escribas E fariseus Trouxeram-lhe Uma mulher Apanhada Em adultério E pondo-a No meio Disseram-lhe Mestre Esta mulher Foi apanhada No próprio No próprio Ato Adulterando E na Lei Nos Mandou Moisés Que as Tais Sejam Apedrejadas Tu Pois Que Dizes Isto Diziam Eles Tentando Para que Tivessem De que O Acusar Mas Jesus Inclinando-se Escrevia Com o Dedo Na Terra E Como Insistissem Perguntando-lhe Endireitou-se E disse-lhes Aquele Que De entre Vós Está Sem Pecado Seja O Primeiro Que Atire Pedra Contra Ela E Tornando-a Inclinar-se Escrevia Na Terra Porém Ouvindo Eles Isto Acusados Pela Consciência Saíram Um A Um A Começar Pelos Mais Velhos Até Os Últimos Ficou Só Jesus E A Mulher Que Estava No Meio E Endireitando-se Jesus E Não Vendo Ninguém Mais Do Que A Mulher Disse-lhe Mulher Onde Estão Aqueles Teus Acusadores Ninguém Te Condenou E Ela Disse Ninguém Senhor E Disse-lhe Jesus Nem Eu Também Te Condeno Vai Te E Não Peques Mais Falou Lhes Pois Jesus Outra Vez Dizendo Eu Sou A Luz Do Mundo Quem Me Estará Em Trevas Mas Terá A Luz Da Vida Disseram Lhe Pois Os Fariseus Tu Testificas De Ti Mesmo O Teu Testemunho Não É Verdadeiro Respondeu De Onde Vós Vós Julgai Segundo A Carne Eu A Ninguém Julgo E Se Na Verdade Julgo O Meu Juízo É Verdadeiro Porque Não Sou Eu Só Mas Eu E O Pai Que Me Enviou E Na Vossa Lei Está Também Escrito Que O Testemunho De Dois Homens É Verdadeiro Eu Sou O Que Testifico De Mim Mesmo E De Mim Testifica Também O Pai Que Me Enviou Disseram Lhe Pois Onde Está Teu Pai Jesus Respondeu Não Me Conheceis A Mim Nem A Meu Pai Se Vós Me Conhecesseis A Mim Também Conheceríeis A Meu Pai Estas Palavras Disse Jesus No Lugar Do Tesouro Ensinando No Templo E Ninguém O Prendeu Porque Ainda Não Era Chegada A Sua Hora Disse-lhes Pois Jesus Outra Vez Eu Retiro-me E Buscar-me Eis E Morrereis No Vosso Pecado Para Onde Eu Vou Não Podeis Vós Vir Diziam Pois Os Judeus Por Ventura Quererá Matar-se A Si Mesmo Pois Diz Para Onde Eu Vou Não Podeis Vir E Dizia-lhes Vós Sou De Cima Vós Sois Deste Mundo Eu Não Sou Deste Mundo Por Isso Vos Disse Que Morrereis Em Vossos Pecados Porque Se Não Crerdes Que Eu Sou Morrereis Em Vossos Pecados Disseram-lhe Pois Quem És Tu Jesus Lhes Disse Isso Mesmo Que Já Desde O Princípio Vos Disse Muito Tenho Que Dizer E Julgar De Vós Mas Aquele Que Me Enviou É Verdadeiro E O Que Dele Tenho Ouvido Isso Falo Ao Mundo Mas Não Entenderam Que Ele Lhes Falava Do Pai Disse O Pai Não Pai Dizendo Dizendo Ele Estas Coisas Muitos Creram Nele Jesus Dizia Pois Aos Judeus Que Criam Nele Se Se Vós Permanecedes Na Minha Palavra Verdadeiramente Sereis Meus Discípulos E Conhecereis A Verdade E A Verdade Vos Libertará Responderam-lhe Somos Descendência De Abraão E Nunca Servimos A Ninguém Como Dizes Tu Sereis Livres Respondeu-lhes Jesus Em Verdade Em Verdade Vos Digo Que Todo Aquele Que Comete Pecado É Servo Do Pecado Ora O Servo Não Fica Para Sempre Em Casa O Filho Fica Para Sempre Se Pois O Filho Vos Libertar Verdadeiramente Sereis Livres Bem Sei Que Sois Descendência De Abraão Contudo Procurais Matar-me Porque A Minha Palavra Não Entra Em Vos Eu Falo Do Que Vi Junto De Meu Pai E Vós Fazeis O Que Também Vistes Junto De Vosso Pai Responderam E Disseram-lhe Nosso Pai É Abraão Jesus Disse-lhes Se Fosseis Filhos De Abraão Farias As Obras De Abraão Mas Agora Procurais Matar-me A Mim Homem Que Vos Têm Dito A Verdade Que De Deus Tem Ouvido Abraão Não Fez Isto Vós Fazeis As Obras De Vosso Pai Disseram-lhe Pois Nós Não Somos Nascidos De Fornicação Temos Um Pai Que É Deus Disse-lhes Pois Jesus Se Deus Fosse O Vosso Pai Certamente Me Amaríeis Pois Que Eu Saí E Vim De Deus Não Vim De Mim Mesmo Mas Ele Me Enviou Por Que Não Entendeis A Minha Linguagem Por Não Poder Desouvir A Minha Palavra Vós Tendes Por Pai Ao Diabo E Quereis Satisfazer Os Desejos De Vosso Pai Ele Foi Homicida Desde O Princípio E Não Se Firmou Na Verdade Porque Não Há Verdade Nele Quando Ele Profere Mentira Fala Do Que Lhe É Próprio Porque É Mentiroso E Pai Da Mentira Mas Porque Vos Digo A Verdade Não Me Credes Quem Dentre Vós Me Convence De Pecado E Se Vos Digo A Verdade Por Que Não Me Credes Quem É De Deus Escuta As Palavras De Deus Por Isso Vós Não As Escutais Porque Não Sois De Deus Responderam Pois Os Judeus E Disseram -lhe Não Dizemos Nós Bem Que É Samaritano E Que Tens Demônio Jesus Respondeu Eu Não Tenho Demônio Antes Honro A Meu Pai E Vós Me Desonrais Eu Porém Não Busco A Minha Glória Há Quem A Busque E Julgue Em Verdade Em Verdade Vos Digo Que Se Alguém Guardar A Minha Palavra Nunca Verá A Morte Disseram -lhe Pois Os Judeus Agora Conhecemos Que Tens Demônio Morreu Abraão E Os Profetas E Tu Dizes Se Alguém Guardar A Minha Palavra Nunca Provará A Morte És Tu Maior Do Que O Nosso Pai Abraão Que Morreu E Também Os Profetas Morreram Quem Te Fazes Tu Ser Jesus Respondeu Se Eu Me Glorifico A Mim Mesmo A Minha Glória Não É Nada Quem Me Glorifica É Meu Pai O Qual Dizeis Que É Vosso Deus E Vós Não O Conheceis Mas Eu Conheço E Se Disser Que O Não Conheço Serei Mentiroso Como Vós Mas Conheço E Guardo A Sua Palavra Abraão Abraão Vosso Pai Exultou Por Ver O Meu Dia E Viu E Alegrou Se Disseram E Pois Os Judeus Ainda Não Tem Cinquenta Anos E Viste Abraão Disse Lhes Jesus Em Verdade Em Verdade Vos Digo Que Antes Que Abraão Existisse Eu Sou Então Pegaram Em Pedras Para Lhe Atirarem Mas Jesus Ocultou Se E Saiu Do Templo Passando Pelo Meio Deles E Assim Se Retirou João Capítulo Doze Foi Pois Jesus Seis Dias Antes Da Páscoa A Betânia Onde Estava Lázaro O Que Falecera E A Quem Ressuscitara Dentre Os Mortos Fizeram Lhe Pois Ali Uma Ceia E Marta Servia E Lázaro Era Um Dos Que Estavam A Mesa Com Ele Então Maria Tomando Um Arrátel De Unguento De Nardo Puro De Muito Preço Ungiu Os Pés De Jesus E Enxugou Lhe Os Pés Com Seus Cabelos E Encheu Se A Casa Do Cheiro Do Unguento Então Um Dos Seus Discípulos Judas Escariotes Filho De Simão O que Havia De Traí-lo Disse Por que Não Se Vendeu Este Unguento Por Trezentos Dinheiros E Não Se Deu Aos Pobres Ora Ele Disse Isto Não Pelo Cuidado Que Tivesse Dos Pobres Mas Porque Era Ladrão E Tinha A Bolsa E Tirava O Que Ali Se Lançava Disse Pois Jesus Deixai-a Para o Dia Da Minha Sepultura Guardou Isto Porque Os Pobres Sempre Os Tendes Convosco Mas A Mim Nem Sempre Me Tendes E Muita Gente Dos Judeus Soube Que Ele Estava Ali E Foram Não Só Por Causa De Jesus Mas Também Para Ver A Lázaro A Quem Ressuscitara Dentre Os Mortos E Os Principais Sacerdotes Tomaram Deliberação Para Matar Também A Lázaro Porque Muitos Dos Judeus Por Causa Dele Iam E Criam Em Jesus No Dia Seguinte Ouvindo Uma Grande Multidão Que Vier A Festa Que Jesus Vinha A Jerusalém Tomaram Ramos De Palmeiras E Saíram Ao Encontro E Clamavam Osana Bendito Rei De Israel Que Vem Em Nome Do Senhor E Achou Jesus Um Jumentinho E Assentou -se Sobre Ele Como Está Escrito Não Temas Ó Filha De Sião Eis Que O Teu Rei Vem Assentado Sobre O Filho De Uma Jumenta Os Seus Discípulos Porém Não Entenderam Isto No Princípio Mas Quando Jesus Foi Glorificado Então Se Lembraram De Que Isto Estava Escrito Dele E Que Isto Lhe Fizeram A Multidão Pois Que Estava Com Ele Quando Lázaro Foi Ressuscitara Dentre Os Mortos Por Isso Também A Multidão Lhe Saiu Ao Encontro Porque Tinham Ouvido Que Ele Fizer Este Sinal Disseram Pois Os Fariseus Entre Si Vedes Que Nada Aproveitais Eis Que Toda A Gente Vai Após Ele Ora Havia Alguns Gregos Entre Os Que Tinham Subido A Adorar No Dia Da Festa Estes Pois Dirigiram Se Betsaida Da Galiléia E Rogaram Lhe Dizendo Senhor Queríamos Ver A Jesus Felipe Foi Dizê-lo A André E Então André E Felipe O Disseram A Jesus E Jesus Lhes Respondeu Dizendo É Chegada A Hora Em Que O Filho Do Homem Há De Ser Glorificado Na Verdade Na Verdade Vos Digo Que Se O Grão De Trigo Caindo Na Terra Não Morrer Fica Ele Só Mas Se Morrer Dá Muito Fruto Quem Ama Sua Vida Perdê-la E Quem Neste Mundo Odeia Sua Vida Guardá-la Para A Vida Eterna Se Alguém Me Serve Siga-me E Onde Eu Estiver Ali Estará Também O Meu Servo E Se Alguém Me Servir Meu Pai O Honrará Agora A Minha Alma Está Perturbada E Que Direi Eu Pai Salva-me Desta Hora Mas Para Isto Vim A Esta Hora Pai Glorifica O Teu Nome Então Veio Uma Voz Do Céu Que Dizia Já O Tenho Glorificado E Outra Vez O Glorificarei Ora A Multidão Que Ali Estava E Que A Ouvira Dizia Que Havia Sido Um Trovão Outros Diziam Um Anjo Lhe Falou Respondeu Jesus E Disse Não Veio Esta Voz Por Amor De Mim Mas Por Amor De Vós Agora É O Juízo Deste Mundo Agora Será Expulso O Príncipe Deste Mundo E Eu Quando For Levantado Da Terra Todos Atrairei A Mim E Dizia Isto Significando De Que Morte Havia De Morrer Respondeu Lhe A Multidão Nós Temos Ouvido Da Lei Que O Cristo Permanece Para Sempre E Como Dizes Tu Que Convém Que O Filho Do Homem Seja Levantado Quem É Esse Filho Do Homem Disse Dizia A Luz Ainda Está Convosco Por Um Pouco De Tempo Andai Enquanto Tendes Luz Para Que As Trevas Não Vos Apanhem Pois Quem Anda Nas Trevas Não Sabe Para Onde Vai Enquanto Tendes Luz Crede Na Luz Para Que Sejais Filhos Da Luz Estas Coisas Disse Jesus E Retirando-se Ocultou-se Deles E Ainda Que Tinha Feito Tantos Sinais Diante Deles Não Criam Nele Para Que Se Cumprisse A Palavra Do Profeta Isaías Que Diz Senhor Quem Creu Na Nossa Pregação E A Quem Foi Revelado O Braço Do Senhor Por Isso Não Podiam Crer Então Isaías Disse Outra Vez Cegou Lhes Os Olhos E Endureceu Lhes O Coração Afim De Que Não Vejam Com Os Olhos E Compreendam No Coração E Se Convertam E Eu Os Cure Isaías Disse Isto Quando Viu A Sua Glória E Falou Dele Apesar De Tudo Até Muitos Dos Principais Creram Nele Mas Não O Confessavam Por Causa Dos Fariseus Para Não Serem Expulsos Da Sinagoga Porque Amavam Mais A Glória Dos Homens Do Que A Glória De Deus E Jesus Clamou E Disse Quem Crê Em Mim Crê Não Em Mim Mas Naquele Que Me Enviou E Quem Me Vê A Mim Vê Aquele Que Me Enviou Eu Sou A Luz Que Vim Ao Mundo Para Que Todo Aquele Que Crê Em Mim Não Permaneça Nas Trevas E Se Alguém Ouvir As Minhas Palavras Se Não Crer Eu Não O Julgo Porque Eu Vim Não Para Julgar O Mundo Mas Para Salvar O Mundo Quem Me Rejeitar A Mim E Não Receber As Minhas Palavras Já Tem Quem O Julgue A Palavra Que Tenho Porque Eu Não Tenho Falado De Mim Mesmo Mas O Pai Que Me Enviou Ele Me Deu Mandamento Sobre O Que Hei De Dizer E Sobre O Que Hei De Falar E Sei Que O Seu Mandamento É A Vida Eterna Portanto O Que Eu Falo Falo Como O Pai Me Tem Dito Lucas Capítulo 14 Aconteceu Num Sábado Que Entrando Ele Em Casa De Um Dos Principais Dos Fariseus Para Comer Pão Eles O Estavam Observando E Eis Que Estava Ali Diante Dele Um Certo Homem Hidrópico E Jesus Respondendo Falou Aos Doutores Da Lei E Aos Fariseus Dizendo É Lícito Curar No Sábado Eles Porém Calaram-se E Tomando O Curou E Despediu E Respondendo Lhes Disse Qual Será De Vós O Que Caindo Lhe Num Poço Em Dia De Sábado O Jumento Ou O Boi O Não Tire Logo E Nada Lhe Podiam Replicar Sobre Isto E Disse Aos Convidados Uma Parábola Reparando Como Escolhiam Os Primeiros Assentos Dizendo Lhes Quando Por Alguém Fores Convidado As Bodas Não Te Assentes No Primeiro Lugar Não Aconteça Que Esteja Convidado Outro Mais Digno Do Que Tu E Vindo O Que Te Convidou A Ti E A Ele Te Diga Dá O Lugar A Este E Então Convergonha Tenhas De Tomar O Derradeiro Lugar Mas Quando Fores Convidado Vai E Assenta-te No Derradeiro Lugar Para Que Quando Vier O Que Te Convidou Te Diga Amigo Sobe Mais Para Cima Então Terás Honra Diante Dos Que Estiverem Contigo A Mesa Por Quanto Qualquer Que A Si Mesmo Se Exaltar Será Humilhado E Aquele Que A Si Mesmo Se Humilhar Será Exaltado E Dizia Também Ao Que O Tinha Convidado Quando Deres Um Jantar Ou Uma Ceia Não Chames Os Teus Amigos Nem Os Teus Irmãos Nem Os Teus Parentes Nem Os Vizinhos Ricos Para Que Não Suceda Que Também Eles Te Tornem A Convidar E Te Seja Isso Recompensado Mas Quando Fizeres Convite Chama Os Pobres Aleijados Cegos E Serás Bem Aventurado Porque Eles Não Têm Com Que Tu Recompensar Mas Recompensado Te Será Na Ressurreição Dos Justos E Ouvindo Isto Um Dos Que Estavam Com Ele A Mesa Disse Lhe Bem Aventurado O Que Comer Pão No Reino De Deus Porém Ele Lhe Disse Um Certo Homem Fez Uma Grande Ceia E Convidou A Muitos E Dizer Aos Convidados Vinde Que Já Tudo Está Preparado E Todos A Uma Começaram A Escusar Se Disse Lhe O Primeiro Comprei Um Campo E Importa Ir Vê-lo Rogo Te Que Me Ajas Por Escusado E Outro Disse Comprei Cinco Juntas De Bois E Vou Experimentá-los Rogo Te Que Me Ajas Por Escusado E Outro Disse Casei Me E Voltando Aquele Servo Anunciou Estas Coisas Ao Seu Senhor Então O Pai De Família Indignado Disse Ao Seu Servo Sai Depressa Pelas Ruas E Bairros Da Cidade E Traze Aqui Os Pobres E Aleijados E Mancos E Cegos E Disse O Servo Senhor Feito Está Como Mandaste E Ainda Há Lugar E Disse O Senhor Ao Servo Sai Pelos Caminhos E Valados E Força Os A Entrar Para Que A Minha Casa Se Encha Porque Eu Vos Digo Que Nenhum Daqueles Homens Que Foram Convidados Provará A Minha Ceia Ora Ia Com Alguém Vier A Mim E Não Aborrecer A Seu Pai E Mãe E Mulher E Filhos E Irmãos E Irmãs E Ainda Também A Sua Própria Vida Não Pode Ser Meu Discípulo E Qualquer Que Não Levara Sua Cruz E Não Vier Após Mim Não Pode Ser Meu Discípulo Pois Qual De Vós Querendo Edificar Uma Torre Não Se Assenta Com Que A Acabar Para Que Não Aconteça Que Depois De Aver Postos Alicerces E Não A Podendo Acabar Todos Os Que A Virem Comecem A Escarnecer Dele Dizendo Este Homem Começou A Edificar E Não Pode Acabar Ou Qual É O Rei Que Indo A Guerra A Pelejar Contra Outro Rei Não Se Assenta Primeiro A Tomar Conselho Sobre Se Com Meu De Outra Maneira Estando Outro Ainda Longe Manda Embaixadores E Pede Condições De Paz Assim Pois Qualquer De Vós Que Não Renuncia A Tudo Quanto Tem Não Pode Ser Meu Discípulo Bom É O Sal Mas Se O Sal Degenerar Com Que Se Há De Salgar Nem Presta Para A Terra Nem Para O Monturo Lançam No Fora Quem Tem Ouvidos Para Ouvir Ouça Marcos Capítulo 10 E Levantando-se Dali Foi Para Os Termos Da Judéia Além Do Jordão E A Multidão Outra Vez Se Reuniu Em Torno Dele E Tornou A Ensina-los Como Tinha Por Costume E A Proximando-se Dele Os Fariseus Perguntaram-lhe Tentando É Lícito Ao Homem Repudiar Sua Mulher Mas Ele Respondendo Disse-lhes Que Vos Mandou Moisés E Eles Disseram Moisés Permitiu Escrever Carta Carta De Divórcio E Repudiar E Jesus Respondendo Disse-lhes Pela Dureza Dos Vossos Corações Vos Deixou Ele Escrito Esse Mandamento Porém 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 Desde O Princípio Da Criação Deus Os Fez Macho E Fêmea Por Isso Deixará O Homem A Seu Pai E A Sua Mãe E Unir-se-á A Sua Mulher E Serão Os Dois Uma Carne E Assim Já Não Serão Dois Mas Uma Carne Portanto O Que Deus Ajuntou Não O Separe O Homem E Em Casa Tornaram Os Discípulos A Interrogá-lo Acerca Disso Mesmo E Ele Lhes Disse Qualquer Que Deixar A Sua Mulher E Casar Com Outra Adultera Contra Ela E Se A Mulher Deixar A Seu Marido E Casar Com Outro Adultera E Traziam-lhe Meninos Para Que Lhes Tocasse Mas Os Discípulos Repreendiam Aos Que Lhes Traziam Jesus Porém Vendo Isto Indignou Se E Disse Lhes Deixai Vir Os Meninos A Mim E Não Os Impeçais Porque Dos Tais É O Reino De Deus Em Verdade Vos Digo Que Qualquer Que Não Receber O Reino De Deus Como Menino De Maneira Nenhuma Entrará Nele E Tomando-os Nos Seus Braços E Impondo-lhes As Mãos Os Abençoou E Pondo-se A Caminho Correu Para Ele Um Homem O Qual Se Ajoelhou Diante Dele E Lhe Perguntou Bom Mestre Que Farei Para Herdar A Vida E E Jesus Lhe Disse Por Que Me Chamas Bom Ninguém É Bom Senão Um Que É Deus Tu Sabes Os Mandamentos Não Adulterarás Não Matarás Não Furtarás Não Dirás Falso Testemunho Não Defraudarás Alguém Honra A Teu Pai E A Tua Mãe Ele Porém Respondendo Ele Disse Mestre Tudo Isto Tenho Guardado Desde A Minha Mocidade E Jesus Olhando Para Ele O Amou E Lhe Disse Falta Te Uma Coisa Vai Vende Tudo Quanto Tens E Dá O Aos Pobres E Terás Um Tesouro No Céu E Vem Toma Cruz E Segue-me Mas Ele Pesaroso Desta Palavra Retirou-se Triste Porque Possuía Muitas Propriedades Então Jesus Olhando Em Redor Disse Aos Seus Discípulos Quão Dificilmente Entrarão No Reino De Deus Os Que Têm Riquezas E Os Discípulos Se Admiraram Dessas Suas Palavras Mas Jesus Tornando A Falar Disse Lhes Filhos Quão Difícil É Para Os Que Confiam Nas Riquezas Entrar No Reino De Deus É Mais Fácil Passar Um Camelo Pelo Fundo De Uma Agulha Do Que Entrar Um Rico No Reino De Deus E Eles Se Admiraram Ainda Mais Dizendo Entre Si Quem Poderá Pois Salvar Se Jesus Porém Olhando Para Eles Disse Para Os Homens É Impossível Mas Não Para Deus Porque Para Deus Todas As Coisas São Possíveis E Pedro Começou A Dizer-lhe Eis Que Nós Tudo Deixamos E Te Seguimos E Jesus Respondendo Disse Em Verdade Vos Digo Que Ninguém Há Que Tenha Deixado Casa Ou Irmãos Ou Irmãs Ou Pai Ou Mãe Ou Mulher Ou Filho Ou Campos Por Amor De Mim E Do Evangelho Que Que Receba Cem Vezes Tanto Já Neste Tempo Em Casas Irmãos Irmãs 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 Deles E Eles Maravilhavam-se E Seguiam-no Atemorizados E Tornando-a Tomar Consigo Os Doze Começou A Dizer-lhes As Coisas Que Lhe Deviam Sobrevir Dizendo Eis Que Nós Subimos A Jerusalém E O Filho Do Homem Será Entregue Aos Principais Sacerdotes E Aos Escribas E O Condenarão A Morte E O Entregarão Aos Gentios E O Escarnecerão E Açoitarão E Cuspirão Nele E O Matarão E Ao Terceiro Dia Ressuscitará E Aproximaram-se Dele Tiago E João Filhos De Zebedeu Dizendo Mestre Queremos Que Nos Faças O Que Te Pedirmos E Ele Lhes Disse Que Quereis Que Vos Faça E Eles Lhe Disseram Concede Nos Na Tua Glória Nos Assentemos Um A Tua Direita E Outro A Tua Esquerda Mas Jesus Lhes Disse Não Sabéis O Que Pedis Podeis Vós Beber O Cálice Que Eu Bebo E Ser Batizados Com Batismo Com Que Eu Sou Batizado E Eles Lhe Disseram Podemos Jesus Porém Disse Lhes Em Verdade Vós Bebereis O Cálice Que Eu Beber E Sereis Batizados Com Batismo Com Que Eu Sou Batizado Mas O Assentar-se A Minha Direita Ou A Minha Esquerda Não Me Pertence A Minha Concedê-lo Mas Isso É Para Aqueles A Quem Estar Reservado E Os Dez Tendo Ouvido Isto Começaram A Indignar-se Contra Tiago E João Mas Jesus Chamando-os A Si Disse-lhes Sabeis Que Os Que Julgam Ser Príncipes Dos Gentios Deles Se Asenhoreiam E Os Seus Grandes Usam De Autoridade Sobre Eles Mas Entre Vós Não Será Assim Antes Qualquer Que Entre Vós Quiser Ser Grande Seja Vosso Serviçal E Qualquer Que Dentre Vós Quiser Ser O Primeiro Será Servo De Todos Porque O Filho Do Homem Também Não Veio Para Ser Servido Mas Para Servir E Dar A Sua Vida Em Resgate De Muitos E Vieram Para Jericó E Saindo Ele De Jericó Com Seus Discípulos E Uma Grande Multidão Bartimeu Cego Filho De Timeu Estava Sentado Junto Do Caminho Mendigando E Ouvindo Que Era Jesus De Nazaré Começou A Clamar E A Dizer Jesus Filho De Davi Tem Misericórdia De Mim E Muitos O Repreendiam Para Que Se Calasse Mas Ele Clamava Cada Vez Mais Filho De Davi Tem Misericórdia De E Jesus Parando Disse Que O Chamassem E Chamaram O Cego Dizendo-lhe Tem Bom Ânimo Levanta-te Que Ele Te Chama E Ele Lançando De Si A Sua Capa Levantou-se E Foi Ter Com Jesus E Jesus Falando Disse-lhe Que Queres Que Te Faça E O Cego Lhe Disse Mestre Que Eu Tenha Vista E Jesus Lhe Disse Vai A tua Fé Te Salvou E Logo Viu E Seguiu A Jesus Pelo Caminho Mateus Capítulo 4 Então Foi Conduzido Jesus Pelo Espírito Ao Deserto Para Ser Tentado Pelo Diabo E Tendo Jejuado Quarenta Dias E Quarenta Noites Depois Teve Fome E Chegando-se A Ele O Tentador Disse Se Tu És O Filho De Deus Manda Que Estas Pedras Se Tornem Em Pães Ele Porém Respondendo Disse Está Escrito Nem Só De Pão Viverá O Homem Mas De Toda A Palavra Que Sai Da Boca De Deus Então O Diabo Transportou A Cidade Santa E Colocou Sobre O Pináculo Do Templo E Disse Se Tu És O Filho De Deus Lança -te Daqui Abaixo Porque Está Escrito Que A Seus Anjos Dar Ordem A Teu Respeito E Tomar Tião Nas Mãos Para Que Nunca Tropeces Com Teu Pé Em Alguma Pedra Disse-lhe Jesus Também Está Escrito Não Tentarás O Senhor Teu Deus Deus Novamente O Por Deus E Jesus De E Glória Deles E Disse-lhe Tudo Isto Te darei Se Prostrando Me Adorares Então Disse-lhe Jesus Vai Te Satanás Porque Está Escrito Ao Senhor Teu Deus Adorarás E Só A Ele Servirás Então O Diabo Deixa E Eis Que Chegaram Os Anjos E O Serviam Jesus Porém Ouvindo Que João Estava Preso Voltou Para Galiléia E Deixando Nazaré Foi Habitar Em Cafarnaum Cidade Marítima Nos Confins De Zebulon E Naftali Para Que Se Cumprisse O Que Foi Dito Pelo Profeta Isaías Que Diz A Terra De Zebulon E A Terra De Naftali Junto Ao Caminho Do Mar Além Do Jordão A Galileia Das Nações O Povo Que Estava Assentado Em Trevas Viu Uma Grande Luz E Aos Que Estavam Assentados Na Região E Sombra Da Morte A Luz Raiou Desde Então Começou Jesus A Pregar E A Dizer Arrependei Vos Porque Está Próximo O Reino Dos Céus E Jesus Andando Junto Ao Mar Da Galileia Viu A Dois Irmãos Simão Chamado Pedro E André Seu Irmão Que Lançavam A Rede Ao Mar Porque Eram Pescadores E Disse Lhes Vinde Após Mim E Eu Vos Farei Pescadores De Homens Então Então Eles Deixando Logo As Redes Seguiram E Adiantando-se Dali Viu Outros Dois Irmãos Tiago Filho De Zebedeu E João Seu Irmão Num Barco Com Seu Pai Zebedeu Consertando As Redes E Chamou-os Eles Deixando Imediatamente O Barco E Seu Pai Seguiram E Percorria Jesus Toda Galileia Ensinando Nas Suas Sinagogas E Pregando O Evangelho Do Reino E Curando Todas As Enfermidades E Moléstias Entre O Povo E A Sua Fama Correu Por Toda Síria E Traziam-lhe Todos Os Que Padeciam Oprimidos Por Várias Enfermidades E Tormentos Os Endemoniados Os Lunáticos E Os Paralíticos E Ele Os Curava E Seguiam Uma Grande Multidão Da Galileia De Decápolis De Jerusalém Da Judéia E De Além Do Jordão Mateus Capítulo Nove E Entrando No Barco Passou Para O Outro Lado E Chegou A Sua Cidade E Eis Que Lhe Trouxeram Um Paralítico Deitado Numa Cama E Jesus Vendo A Fé Deles Disse Ao Paralítico Filho Tem Pecados E Eis Que Alguns Dos Escribas Diziam Entre Si Ele Blasfema Mas Jesus Conhecendo Seus Pensamentos Disse Por Que Pensais Mal Em Vossos Corações Pois Qual É Mais Fácil Dizer Perdoados Te São Os Teus Pecados Ou Dizer Levanta Te E Anda Ora Para Que Saibais Que O Filho Do Homem Tem Na Terra Autoridade Para Perdoar Pecados Disse Então O Paralítico Levanta-te Toma Tua Cama E Vai Para Tua Casa E Levantando-se Foi Para Sua Casa E A Multidão Vendo Isto Maravilhou-se E Glorificou A Deus Que Dera Tal Poder Aos Homens E Jesus Passando Adiante Dali Viu Assentado Na Recebedoria Um Homem Chamado Mateus E Disse Segue-me E Ele Levantando-se O Seguiu E Aconteceu Que Estando Ele Em Casa Sentado A Mesa Chegaram Muitos Publicanos E Pecadores E Sentaram-se Juntamente Com Jesus E Seus Discípulos E Os Fariseus Vendo Isto Disseram Aos Seus Discípulos Por que Come O Vosso Mestre Com Publicanos E Pecadores Jesus Porém Ouvindo Disse -lhes Não Necessitam De Médico Os Sãos Mas Sim Os Doentes Ide Significa Misericórdia Quero E Não Sacrifício Porque Eu Não Vim Chamar Os Justos Mas Os Pecadores Ao Arrependimento Então Vieram A Ele Os Discípulos De João Dizendo Por que Jejuamos Nós E Os Fariseus Muitas Vezes E Os Teus Discípulos Não Jejuam E Disse Lhes Jesus Podem Porventura Andar Tristes Os Filhos Das Bodas Enquanto O Esposo Está Com Eles Dias Porém Virão Em que Lhes Será Tirado O Esposo E Então Jejuarão Nem Se Deita Vinho Novo Em Odres Velhos Aliás Rompem-se Os Odres E Entorna-se O Vinho E Os Odres Estragam-se Mas Deita-se Vinho Novo Em Odres Novos E Assim Ambos Se Conservam Dizendo-lhes Estas Coisas Eis Que Chegou Um Chefe E O Adorou Dizendo Minha Filha Faleceu Agora Mesmo Mas Vem Impõe-lhe A Tua Mão E Ela Viverá E Jesus Levantando-se Seguiu Ele E Os Seus Discípulos E E E E E E E Jesus Voltando-se E Vendo-a Disse Tem 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 Ânimo Filha A Tua Fé Te Salvou E Imediatamente A Mulher Ficou Sã E Jesus Chegando A Casa Daquele Chefe Vendo Os Instrumentistas E O Povo Em Alvoroço Disse-lhes Retirai-vos Que A Menina Não Está Morta Mas Dorme E Riam-se Dele E Logo Que O Povo Foi Posto Fora Entrou Jesus E Pegou-lhe Na Mão E A Menina Levantou-se E Espalhou-se Aquela Notícia Por Todo Aquele País E Partindo Jesus Dali Seguiram-no Dois Cegos Clamando E Dizendo Tem Compaixão De Nós Filho De Davi E Quando Chegou A Casa Os Cegos Se Aproximaram Dele E Jesus Disse-lhes Credes Vós Que Eu Possa Fazer Isto Disseram-lhe Eles Sim Senhor Tocou Então Os Olhos Deles Dizendo Seja-vos Feito Segundo A Vossa Fé E Os Olhos Se Desabriram E Jesus Ameaçou Os Dizendo Olhai Que Ninguém O Saiba Mas Tendo Eles Saído Divulgaram A Sua Fama Por Toda Aquela Terra E Havendo-se Eles Retirado Trouxeram-lhe Um Homem Mudo E Endemoninhado E Expulso O Demônio Falou O E a Multidão Se Maravilhou Dizendo Nunca Tal Se Viu Em Israel Mas Os Fariseus Diziam Ele Expulsa Os Demônios Pelo Príncipe Dos Demônios E Percorria Jesus Todas As Cidades E Aldeias Ensinando Nas Sinagogas Deles E Pregando O Evangelho Do Reino E Curando Todas As Enfermidades E Moléstias Entre O Povo E Vendo As Multidões Teve Grande Compaixão Delas Porque Andavam Cansadas E Desgarradas Como Ovelhas Que Não Tem Pastor Então Disse A Seus Discípulos A Ceifa É Realmente Grande Mas Poucos Os Obreiros Rogai Pois Ao Senhor Da Ceifa Que Mande Obreiros Para Sua Colheita Mateus Mateus Capítulo 16 E Chegando-se Os Fariseus E Os Saduceus Para O Tentarem Pediram-lhe Que Lhe Mostrasse Algum Sinal Do Céu Mas Ele Respondendo Disse-lhes Quando É Chegada A Tarde Dizeis Haverá Bom Tempo Porque O Céu Está Rubro E Pela Manhã Hoje Haverá Tempestade Porque O Céu Está De Um Vermelho Sombrio Hipócritas Sabeis Discernir A Face Do Céu E Não Discernis Os Sinais Dos Tempos Uma Geração Má E Adúltera Pede Um Sinal E Nenhum Sinal Lhe Será Dado Senão O Sinal Do Profeta Jonas E Deixando-os Retirou-se E Passando Seus Discípulos Para O Outro Lado Tinham Se Esquecido De Trazer Pão E Jesus Disse-lhes Adverti E Acautelai-vos Do Fermento Dos Fariseus E Saduceus E Eles Arrasoavam Entre Si Dizendo É Porque Não Trouxemos Pão E Jesus Percebendo Isso Disse Por Que Arrasoais Entre Vós Homens De Pequena Fé Sobre O Não Ter Destrazido Pão Não Compreendeis Ainda Nem Vos Lembrais Dos Cinco Pães Para Os Cinco Mil Homens E De Quantos Cestos Levantastes Nem Dos Sete Pães Para Quatro Mil Homens E De Quantos Cestos Levantastes Como Não Compreendestes Que Não Vos Falei A Respeito Do Pão Mas Mas Vos Guardasseis Do Fermento Dos Fariseus E Saduceus Então Compreenderam Que Não Dissera Que Se Guardassem Do Fermento Do Pão Mas Da Doutrina Dos Fariseus E Chegando Jesus As Partes De Cesareia De Felipe Interrogou Seus Discípulos Dizendo Quem Dizem Os Homens Ser O Filho Do Homem E Eles Disseram Uns João O Batista Outros Elias E Outros Jeremias Ou Um Dos Profetas Disse-lhes Ele E Vós Quem Dizeis Que Eu Sou E Simão Pedro Respondendo Disse Tu És O Cristo O Filho Do Deus Vivo E Jesus Respondendo Disse-lhe Bem Aventurado És Simão Barjonas Porque Tu Não Revelou A Carne E O Sangue Mas Meu Pai Que Está Nos Céus E Também Eu Te Digo Que Tu És Pedro E Sobre Esta Pedra Edificarei A Minha Igreja E As Portas Do Inferno Não Prevalecerão Contra Ela E Eu Te Darei As Chaves Do Reino Dos Céus E Tudo Que Ligares Na Terra Será Ligado Nos Céus Então Mandou Aos Seus Discípulos Que A Ninguém Dissessem Que Ele Era Jesus O Cristo Desde Desde Então Começou Jesus A Mostrar Aos Seus Discípulos Que Convinha Ir A Jerusalém E Padecer Muitas Coisas Dos Anciãos E Dos Principais Sacerdotes E Dos Escribas E Ser Morto E Ressuscitar Ao Terceiro Dia E Pedro Tomando-o De Parte Começou A Repreendê-lo Dizendo Senhor Tem Compaixão De Ti De Modo Nenhum Te Acontecerá Isso Ele Porém Voltando-se Disse A Pedro Para Trás De Mim Satanás Que Me Serves De Escândalo Porque Não Compreendes As Coisas Que São De Deus Mas Só As Que São Dos Homens Então Disse Jesus Aos Seus Discípulos Se Alguém Quiser Vir Após Mim Renuncie Se A Si Mesmo Tome Sobre Si A Sua Cruz E Siga -me Porque Aquele Que Quiser Salvar A Sua Vida Perdê-la E Quem Perder A Sua Vida Por Amor De Mim Achalá Pois Que 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 A Que A Que A Que Dará O Homem Em Recompensa Da Sua Alma Porque O Filho Do Homem Virá Na Glória De Seu Pai Com Seus Anjos E Então Dará A Cada Um Segundo As Suas Obras Em Verdade Vos Digo Que Alguns Há Dos Que Aqui Estão Que Não Provarão A Morte Até Que Vejam Vir O Filho Do Homem No Seu Reino O Evangelho Segundo João Capítulo 1 No Princípio Era o Verbo E o Verbo Estava Com Deus E o Verbo Era Deus Ele Estava No Princípio Com Deus Todas As Coisas Foram Feitas Por Ele E Sem Ele Nada Do Que Foi Feito Se Nele Estava A Vida E A Vida Era Luz Dos Homens E A Luz Esplandece Nas Trevas E As Trevas Não A Compreenderam Houve Um Homem Enviado De Deus Cujo Nome Era João Este Veio Para Testemunho Para Que Testificasse Da Luz Para Que Todos Cressem Por Ele Não Era Ele A Luz Mas Para Que Testificasse Da Luz Ali Estava A Que Ilumina Todo Homem Que Vem Ao Mundo Estava No Mundo E O Mundo Foi Feito Por Ele E O Mundo Não O Conheceu Veio Para O Que Era Seu E Os Seus Não O Receberam Mas A Todos Quantos O Receberam Deu Lhes O Poder De Serem Feitos Filhos De Deus Aos Que Crem No Seu Nome Os Quais Não Nasceram Do Homem Mas De Deus E O Verbo Se Fiz Carne E Habitou Entre Nós E Vimos A Sua Glória Como A Glória Do Unigênito Do Pai Cheio De Graça E De Verdade João Testificou Dele E Clamou Dizendo Este Era Aquele De Quem Eu Dizia O Que Vem Após Mim É Antes De Mim Porque Foi Primeiro Do Que Eu E Todos Nós Recebemos Também Da Sua Plenitude E Graça Por Graça Porque A Lei Foi Dada Por Moisés A Graça E A Verdade Vieram Por Jesus Cristo Deus Nunca Foi Visto Por Alguém O Filho Unigênito Que Está No Seio Do Pai Esse O Revelou E Este É O Testemunho De João Quando Os Judeus Mandaram De Jerusalém Sacerdotes E Levitas Para Que Lhe Perguntassem Quem És Tu E Confessou E Não Negou Confessou Eu Não Sou Cristo E Perguntaram Lhe Então Que És Tu Elias E Disse Não Sou És Tu Profeta E Respondeu Não Disseram Disseram Lhe Pois Quem És Para Que Demos Resposta Aqueles Que Nos Enviaram Que Dizes De Ti Mesmo Disse Eu Sou A Voz Do Que Clama No Deserto Endireitai O Caminho Do Senhor Como Disse O Profeta Isaías E Os Que Tinham Sido Enviados Eram Dos Fariseus E Perguntaram Lhe E Disseram Lhe Por Que Batizas Pois Se Nem Elias Nem O Profeta João Respondeu Lhes Dizendo Eu Batizo Com Água Mas No Meio De Vós Está Um A Quem Vós Não Conheceis Este É Aquele Que Vem Após Mim Que É Antes De Mim Do Qual Eu Não Sou Digno De Desatar Lhe A Correia Da Sandália Estas Coisas Aconteceram Em Beta Bara Do Outro Lado Do Jordão Onde João Estava Batizando No Dia Seguinte João Viu A Jesus Que Vinha Para Ele E Disse Eis O Cordeiro De Deus Que Tira O Pecado Do Mundo Este É Aquele Do Qual Eu Disse Após Mim Vem Um Homem Que É Antes De Mim Porque Foi Primeiro Do Que Eu E Eu Não O Conhecia Mas Para Que Ele Fosse Manifestado A Israel Vim Eu Por Isso Batizando Com Água E João Testificou Dizendo Eu Vi O Espírito Descer Do Céu Como Pomba E Repousar Sobre Ele E Eu Não O Conhecia Mas O Que Me Mandou A Batizar Com Água Esse Me Disse Sobre Aquele Que Vires Descer O Espírito E Sobre Ele Repousar Esse É O Que Batiza Com O Espírito Santo E Eu Vi E Tenho Testificado Que Este É O Filho De Deus No Dia Seguinte João Estava Outra Vez Ali E Dois Dos Seus Discípulos E Vendo Passar A Jesus Disse Eis Aqui O Cordeiro De Deus E Os Dois Discípulos Ouviram No Dizer Isto E Seguiram A Jesus E Jesus Voltando Se E Vendo Que Eles O Seguiam Disse Lhes Que Buscais E Eles Disseram Rabi Que Traduzido Quer Dizer Mestre Onde Moras Ele Lhes Disse Vinde E Vede Foram E Viram Onde Morava E Ficaram Com Ele Aquele Dia E Era Já Quase A Hora Décima Era André Irmão De Simão Pedro Um Dos Dois Que Ouviram Aquilo De João E O Haviam Seguido Este Achou Primeiro A Seu Irmão Simão E Disse Lhe Achamos O Messias Que Traduzido É O Cristo E Levou A Jesus E Olhando Jesus Para Ele Disse Tu És Simão Filho De Jonas Tu Serás Chamado Cefas Que Quer Dizer Pedro No Dia Seguinte Quis Jesus Ir A Galiléia E Achou A Filipe E Disse Lhe Segue Me E Filipe Era De Betsaida Cidade De André E De Pedro Filipe Achou Natanael E Disse Lhe Havemos Achado Aquele De Quem Moisés Escreveu Na Lei E Os Profetas Jesus De Nazaré Filho De José Disse Lhe Natanael Pode Ver Alguma Coisa Boa De Nazaré Disse Lhe Filipe Vem E Vê Jesus Viu Natanael Virter Com Ele E Disse Dele Eis Aqui Um Verdadeiro Israelita Em Quem Não Adolo Disse Lhe Natanael De Onde Me Conheces Tu Jesus Respondeu E Disse Lhe Antes Que Filipe Te Chamasse Te Vi Eu Estando Tu Debaixo Da Figueira Natanael Respondeu E Disse Lhe Rabi Tu 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 Jesus Respondeu E Disse Lhe Por Que Te Disse Vi Te Debaixo Da Figueira Cres Coisas Maiores Do Que Estas Verás E Disse Lhe Na Verdade Na Verdade Vos Digo Que Daqui Em Diante Vereis O Céu Aberto E Os Anjos De Deus Subindo E Descendo Sobre O Filho Do Homem João Capítulo 8 Jesus Porém Foi Para O Monte Das Oliveiras E Pela Manhã Cedo Tornou Para O Templo E Todo O Povo Vinha Ter Com Ele E Assentando Se Os Ensinava E Os Escribas E Fariseus Trouxeram Lhe Uma Mulher Apanhada Em Adultério E Pondo A No Meio Disseram Lhe Mestre Esta Mulher Foi Apanhada No Próprio Ato Adulterando E Na Lei Nos Mandou Moisés Que As Tais Sejam Apedrejadas Tu Pois Que Dizes Isto Diziam Eles Tentando Para Que Tivessem De Que O Acusar Mas Jesus Inclinando Se Escrevia Com O Dedo Na Terra E Como Insistissem Perguntando Lhe Endireitou Se E Disse Lhes Aquele Que De Entre Vós Está Sem Pecado Seja O Primeiro Que Atire Pedra Contra Ela E Tornando A Inclinar Se Escrevia Na Terra Porém Ouvindo Eles Isto Acusados Pela Consciência Saíram Um A Um A Começar Pelos Mais Velhos Até Os Últimos Ficou Só Jesus E A Mulher Que Estava No Meio E Endireitando-se Jesus E Não Vendo Ninguém Mais Do Que A Mulher Disse-lhe Mulher Onde Estão Aqueles Teus Acusadores Ninguém Te Condenou E Ela Disse Ninguém Senhor E Disse-lhe Jesus Nem Eu Também Te Condeno Vai-te E Não Peques Mais Falou-lhes Pois Jesus Outra Vez Dizendo Eu Sou A Luz Do Mundo Quem Me Segue Não Andará Em Trevas Mas Terá A Luz Da Vida Disseram-lhe Pois Os Fariseus Tu Testificas De Ti Mesmo O Teu Testemunho Não É Verdadeiro Respondeu Jesus E Disse-lhes Ainda Que Eu Testifico De Mim Mesmo O Meu Testemunho É Verdadeiro Porque Sei De Onde Vim E Para Onde Vou Mas Vós Não Sabeis De Onde Venho Nem Para Onde Vou Vós Julgais Segundo A Carne Eu A Ninguém Julgo E Se Na Verdade Julgo O Meu Juízo É Verdadeiro Porque Não Sou Eu Só Mas Eu E O Pai Que Me Enviou E Na Vossa Lei Está Também Escrito Que Eu Sou O Que Testifico De Mim Mesmo E De Mim Testifica Também O Pai Que Me Enviou Disseram Lhe Pois Onde Está Teu Pai Jesus Respondeu Não Me Conheceis A Mim Nem A Meu Pai Se Vós Me Conhecesseis A Mim Também Conheceríeis A Meu Pai Estas Palavras Disse Jesus No Lugar Do Tesouro Ensinando No Templo E Ninguém O Prendeu Porque Ainda Não Era Chegado A Sua Hora Disse-lhes Pois Jesus Outra Vez Eu Retiro-me E Buscar-me Eis E Morrereis No Vosso Pecado Para Onde Eu Vou Não Podeis Vós Vir Diziam Pois Os Judeus Por Ventura Quererá Matar-se A Si Mesmo Pois Diz Para Onde Eu Vou Não Podeis Vir E Dizia-lhes Vós Sois De Baixo Eu Sou De Cima Vós Sois Deste Mundo Eu Não Sou Deste Mundo Por Isso Vos Disse Que Morrereis Em Vossos Pecados Porque Se Não Crerdes Que Eu Sou Morrereis Em Vossos Pecados Disseram Disseram Lhe Pois Quem És Tu Jesus Lhes Disse Isso Mesmo Que Já Desde O Princípio Vos Disse Muito Tenho Que Dizer E Julgar De Vós Mas Aquele Que Me Enviou É Verdadeiro E O Que Dele Tenho Ouvido Isso Falo Ao Mundo Mas Não Entenderam Que Ele Lhes Falava Do Pai Disse Lhes Pois Jesus Quando Levantardes O Filho Do Homem Então Conhecereis Quem Eu Sou E Que Nada Faço Por Mi Mesmo Mas Estas Coisas Falo Como Meu Pai Me Ensinou E Aquele Que Me Enviou Está Comigo O Pai Não Me Tem Deixado Só Porque Eu Faço Sempre O Que Lhe Agrada Dizendo Ele Estas Coisas Muitos Creram Nele Jesus Dizia Pois Aos Judeus Criam Nele Se Vós Permanecerdes Na Minha Palavra Verdadeiramente Sereis Meus Discípulos E Conhecereis A Verdade E A Verdade Vos Libertará Responderam-lhe Somos Descendência De Abraão E Nunca Servimos A Ninguém Como Dizes Tu Sereis Livres Respondeu-lhes Jesus Em Verdade Em Verdade Vos Digo Que Todo Aquele Que Comete Pecado É Servo Do Pecado Ora O Servo Não Fica Para Sempre Em Casa O Filho Fica Para Sempre Se Pois O Filho Vos Libertar Verdade Verdade Verdadeiramente Sereis Livres Bem Sei Que Sois Descendência De Abraão Contudo Procurais Matar-me Porque A Minha Palavra Não Entra Em Vós Eu Falo Do Que Vi Junto De Meu Pai E Vós Fazeis O Que Também Vistes Junto De Vosso Pai Responderam E Disseram-lhe Nosso Pai É Abraão Jesus Disse-lhes Se Fosseis Filhos De Mas Agora Procurais Matar-me A Mim Homem Que Vos Têm Dito A Verdade Que De Deus Tenho Ouvido Abraão Não Fez Isto Vós Fazeis As Obras De Vosso Pai Disseram-lhe Pois Nós Não Somos Nascidos De Fornicação Temos Um Pai Que É Deus Disse-lhes Pois Jesus Se Pois Que Eu Saí E Vim De Deus Não Vim De Mim Mesmo Mas Ele Me Enviou Por Que Não Entendeis A Minha Linguagem Por Não Poder Desouvir A Minha Palavra Vós Tendes Por Pai Ao Diabo E Quereis Satisfazer Os Desejos De Vosso Pai Ele Foi Homicida Desde O Princípio E Não Se Firmou Na Verdade Porque Não Há Verdade Nele Quando Ele Profere Mentira Fala Do Que Lhe É Próprio Porque É Mentiroso E Pai Da Mentira Mas Porque Vos Digo A Verdade Não Me Credes Quem Dentre Vós Me Convence De Pecado E Se Vos Digo A Verdade Por Que Não Me Credes Quem É De Deus Escuta As Palavras De Deus Por Isso Vós Não As Escutais Porque Não Sois De Deus Responderam Pois Os Judeus E Disseram Lhe Não Dizemos Nós Bem Que É Samaritano E Que Tens Demônio Jesus Respondeu Eu Não Tenho Demônio Antes Honro A Meu Pai E Vós Me Desonrais Eu Porém Não Busco A Minha Glória Há Quem A Busque E Julgue Em Verdade Em Verdade Vos Digo Que Se Alguém Guardar A Minha Palavra Nunca Verá A Morte Disseram Lhe Pois Os Judeus Agora Conhecemos Que Tens Demônio Morreu Abraão E Os Profetas E Tu Dizes Se Alguém Guardar A Minha Palavra Nunca Provará A Morte És Tu Maior Do Que O Nosso Pai Abraão Que Morreu E Também Os Profetas Morreram Quem Te Fazes Tu Ser Jesus Respondeu Se Eu Me Glorifico A Mim Mesmo A Minha Glória Não É Nada Quem Me Glorifica É Meu Pai O Qual Dizeis Que É Vosso Deus E Vós Não O Conheceis Mas Eu Conheço E Se Disser Que O Não Conheço Serei Mentiroso Como Vós Mas Conheço E Guardo A Sua Palavra Abraão Vosso Pai Exultou Por Ver O Meu Dia E Viu E Alegrou Se Disseram E Pois Os Judeus Ainda Não Tem Cinquenta Anos E Viste Abraão Disse Lhes Jesus Em Verdade Em Verdade Vos Digo Que Antes Que Abraão Existisse Eu Sou Então Pegaram Em pedras Para Lhe Atirarem Mas Jesus Ocultou-se E Saiu Do Templo Passando Pelo Meio Deles E Assim Se Retirou João Capítulo Doze Foi Pois Jesus Seis Dias Antes Da Pásco A Betânia Onde Estava Lázaro O Que Falecera E A Quem Ressuscitara Dentre Os Mortos Fizeram Lhe Pois Ali Uma Ceia E Marta Servia E Lázaro Era Um Dos Que Estavam À Mesa Com Ele Então Maria Tomando Um Arrátel De Unguento De Nardo Puro De Muito Preço Ungiu Ungiu Pés De Jesus E Enxugou Lhe Os Pés Com Seus Cabelos E Encheu Se A Casa Do Cheiro Do Unguento Então Um Dos Seus Discípulos Judas Iscariotes Filho De Simão O Que Havia De Traí-lo Disse Por que Não Se Vendeu Este Unguento Por Trezentos Dinheiros E Não Se Deu Aos Pobres Ora Ele Disse Isto Não Pelo Cuidado Que Tivesse Dos Pobres Mas Porque Era Ladrão E Tinha A Bolsa E Tirava O Que Ali Se Lançava Disse Pois Jesus Deixai-a Para O Dia Da Minha Sepultura Guardou Isto Porque Os Pobres Sempre Os Tendes Convosco Mas A Mim Nem Sempre Me Tendes E Muita Gente Dos Judeus Soube Que Ele Estava Ali E Foram Não Só Por Causa De Jesus Mas Também Para Ver A Lázaro A Quem Ressuscitara Dentre Os Mortos E Os Principais Sacerdotes Tomaram Deliberação Para Matar Também A Lázaro Porque Muitos Dos Judeus Por Causa Dele Iam E Criam Em Jesus No Dia Seguinte Ouvindo Uma Grande Multidão Que Vier A Festa Que Jesus Vinha A Jerusalém Tomaram Ramos De Palmeiras E Saíram Lhe Ao Encontro E Clamavam Osana Bendito Rei De Israel Que Vem Em Nome Do Senhor E Achou Jesus Um Jumentinho E Assentou Se Sobre Ele Como Está Escrito Não Temas Ó Filha De Sião Eis Que O Teu Rei Vem Assentado Sobre O Filho De Uma Jumenta Os Seus Discípulos Porém Não Entenderam Isto No Princípio Mas Quando Jesus Foi Glorificado Então Se Lembraram De Que Isto Estava Escrito Dele E Que Isto Lhe Fizeram A A Multidão Pois Que Estava Com Ele Quando Lázaro Foi Chamado Da Sepultura Testificava Que Ele O Ressuscitara Dentre Os Mortos Por Isso Também A Multidão Lhe Saiu Ao Encontro Porque Tinham Ouvido Que Ele Fizer Este Sinal Disseram Pois Os Fariseus Entre Si Vedes Que Nada Aproveitais Eis Que Toda A Gente Vai Após Ele Ora Havia Alguns Gregos Entre Os Que Tinham Subido A Adorar No Dia Da Festa Estes Pois Dirigiram-se A Filipe Que Era De Betsaida Da Galiléia E Rogaram-lhe Dizendo Senhor Queríamos Ver A Jesus Filipe Foi Dizê-lo A André E Então André E Filipe O Disseram A Jesus E Jesus Lhes Respondeu Dizendo É Chegada A Hora Em Que O Filho Do Na Verdade Na Verdade Vos Digo Que Se O Grão De Trigo Caindo Na Terra Não Morrer Fica Ele Só Mas Se Morrer Dá Muito Fruto Quem Ama Sua Vida Perdê-la E Quem Neste Mundo Odeia Sua Vida Guardá-la Para A Vida Eterna Se Alguém Me Serve Siga-me E Onde Eu Estiver Ali Estará Também O Meu Servo E Se Alguém Me Servir Meu Pai O Honrará Agora A Minha Alma Está Perturbada E Que Direi Eu Pai Salva-me Desta Hora Mas Para Isto Vim A Esta Hora Pai Glorifica O Teu Nome Então Veio Uma Voz Do Céu Que Dizia Já O Tenho Glorificado E Outra Vez O Glorificarei Ora A Multidão Que Ali Estava E Que A Ouvira Dizia Que Havia Sido Um Trovão Outros Diziam Um Anjo Lhe Falou Respondeu Jesus E Disse Não Veio Esta Voz Por Amor De Mim Mas Por Amor De Vós Agora É O Juízo Deste Mundo Agora Será Expulso O Príncipe Deste Mundo E Eu Quando For Levantado Da Terra Todos Atrairei A Mim E Dizia Isto Significando De Que Morte Havia De Morrer Respondeu Lhe A Multidão Nós Temos Ouvido Da Lei Que O Cristo Permanece Para Sempre E Como Dizes Tu Que Convém Que O Filho Do Homem Seja Levantado Quem É Esse Filho Do Homem Disse Lhes Pois Jesus A Luz Ainda Está Convosco Por Um Pouco De Tempo Andai Enquanto Tendes Luz Para Que As Trevas Não Vos Apanhem Pois Quem Anda Nas Trevas Não Sabe Para Onde Vai Enquanto Tendes Luz Crede Na Luz Para Que Sejais Filhos Da Luz Estas Coisas Disse Jesus E Retirando-se Ocultou-se Deles E Ainda Que Tinha Feito Tantos Sinais Diante Deles Não Criam Nele Para Que Se Cumprisse A Palavra Do Profeta Isaías Que Diz Senhor Quem Creu Na Nossa Pregação E A Quem Foi Revelado O Braço Do Senhor Por Isso Não Podiam Crer Então Isaías Disse Outra Vez Cegou Lhes Os Olhos E Endureceu Lhes O Coração Afim De Que Não Vejam Com Os Olhos E Compreendam No Coração E Se Convertam E Eu Os Cure Isaías Disse Isto Quando Viu A Sua Glória E Falou Dele Apesar De Tudo Até Muitos Dos Principais Creram Nele Mas Não O Confessavam Por Causa Dos Fariseus Para Não Serem Expulsos Da Sinagoga Porque Amavam Mais A Glória Dos Homens Do Que A Glória De Deus E Jesus Clamou E Disse Quem Crê Em Mim Crê Não Em Mim Mas Naquele Que Me Enviou E Quem Me Vê A Mim Vê Aquele Que Me Enviou Eu Sou A Luz Que Vim Ao Mundo Para Que Todo Aquele Que Crê Em Mim Não Permaneça Nas Trevas E Se Alguém Ouvir As Minhas Palavras Se Não Crer Eu Não O Julgo Porque Eu Vim Não Para Julgar O Mundo Mas Para Salvar O Mundo Quem Me Rejeitar A Mim E Não Receber As Minhas Palavras Já Tem Quem O Julgue A Palavra Que Tenho Pregado Essa O Há De Julgar No Último Dia Porque Eu Não Tenho Falado De Mim Mesmo Mas O Pai Que Me Enviou Ele Me Deu Mandamento Sobre O Que Hei De Dizer E Sobre O Que Hei De Falar E Sei Que O Falo Falo Como Pai Me Tem Dito Lucas Capítulo 14 Aconteceu Num Sábado Que Entrando Ele Em Casa De Um Dos Principais Dos Fariseus Para Comer Pão Eles O Estavam Observando E E Estava Ali Diante Dele Um Certo Homem Hidrópico E Jesus Respondendo Falou Aos Doutores Da Lei E Aos Fariseus Dizendo É Lícito Curar No Sábado Eles Porém Calaram-se E Tomando O Curou E Despediu E Respondendo Lhes Disse Qual Será De Vós O Que Caindo Lhe Num Poço Em Dia De Sábado O Jumento Ou O Boi O Não Tire Logo E Nada Lhe Podiam Replicar Sobre Isto E Disse Aos Convidados Uma Parábola Reparando Como Escolhiam Os Primeiros Assentos Dizendo-lhes Quando Por Alguém Fores Convidado As Bodas Não Te Assentes No Primeiro Lugar Não Aconteça Que Esteja Convidado Outro Mais Digno Do Que Tu E Vindo O Que Te Convidou A Ti E A Ele Te Diga Dá O Lugar A Este E Então Com Vergonha Tenhas De Tomar O Derradeiro Lugar Mas Quando Fores Convidado Vai E Assenta-te No Derradeiro Lugar Para Que Quando Vier O Que Te Convidou Te Diga Amigo Sobe Mais Para Cima Então Terás Honra Diante Dos Que Estiverem Contigo A Mesa Por Quanto Qualquer Que A Si Mesmo Se Exaltar Será Humilhado E Aquele Que A Si Mesmo Se Humilhar Será Exaltado E Dizia Também Ao Que O Tinha Convidado Quando Deres Um Jantar Ou Uma Ceia Não Chames Os Teus Amigos Nem Os Teus Irmãos Nem Os Teus Parentes Nem Os Vizinhos Ricos Para Que Não Suceda Que Também Eles Te Tornem A Convidar E Te Seja Isso Recompensado Mas Quando Fizeres Convite Chama Os Pobres Aleijados Mancos E Cegos E Serás Bem Aventurado Porque Eles Não Têm Com Que Tu Recompensar Mas Recompensado Te Será Na Ressurreição Dos Justos E Ouvindo Isto Um Dos Que Estavam Com Ele A Mesa Disse-lhe Bem Aventurado O Que Comer Pão No Reino De Deus Porém Ele Lhe Disse Um Certo Homem Fez Uma Grande Ceia E Convidou A Muitos E A Hora Da Ceia Mandou Seu Servo Dizer Aos Convidados Vinde Que Já Tudo Está Preparado E Todos A Uma Começaram A Escusar Se Disse-lhe O Primeiro Comprei Um Campo E Importa Ir Vê-lo Rogo-te Que Me Ajas Por Escusado E Outro Disse Comprei Cinco Juntas De Bois E Vou Experimentá-los Rogo-te Que Me Ajas Por Escusado E Outro Disse Casei-me Com Minha Esposa E Portanto Não Posso Ir E Voltando Aquele Servo Anunciou Estas Coisas Ao Seu Senhor Então O Pai De Família Indignado Disse Ao Seu Servo Sai Depressa Pelas Ruas E Bairros Da Cidade E Traze Aqui Os Pobres E Aleijados E Mancos E Cegos E Disse O Servo Senhor Feito Está Como Mandaste E Ainda Há Lugar E Disse O Senhor Ao Servo Sai Pelos Caminhos E Valados E Força Os A Entrar Para Que A Minha Casa Se Encha Porque Eu Vos Digo Que Nenhum Daqueles Homens Que Foram Convidados Provará A Minha Ceia Ora Ia Com Ele Uma Grande Multidão E Voltando Se Disse Lhe Se Alguém Vier A Mim E Não Aborrecer A Seu Pai E Mãe E Mulher E Filhos E Irmãos E Irmãs E A Sua Própria Vida Não Pode Ser Meu Discípulo E Qualquer Que Não Levar A Sua Cruz E Não Vier Após Mim Não Pode Ser Meu Discípulo Pois Qual De Vós Querendo Edificar Uma Torre Não Se Todos Todos Que A Virem Comecem A Escarnecer Dele Dizendo Este Homem Começou A Edificar E Não Pode Acabar Ou Qual É O Rei Que Indo A Guerra A Pelejar Contra Outro Rei Não Se Assenta Primeiro A Tomar Conselho Sobre Se Com Dez Mil Pode Sair Ao Encontro Do Que Vem Contra Ele Com Vinte Mil De Outra Maneira E Estando Outro Ainda Longe Manda Embaixadores E Pede Condições De Paz Assim Pois Qualquer De Vós Que Não Renuncia A Tudo Quanto Tem Não Pode Ser Meu Discípulo Bom É O Sal Mas Se O Sal Degenerar Com Que Se Há De Salgar Nem Presta Para A Terra Nem Para O Monturo Lançam No Fora Quem Tem Ouvidos Para Ouvir Ouça Marcos Capítulo 10 E Levantando-se Dali Foi Para Os Termos Da Judéia Além Do Jordão E A Multidão Outra Vez Se Reuniu Em Torno Dele E Tornou A Ensina-los Como Tinha Por Costume E A Proximando-se Dele Os Fariseus Perguntaram-lhe Tentando É Lícito Ao Homem Repudiar Sua Mulher? Mas Ele Respondendo Disse-lhes Que Vos Mandou Moisés? E Eles Disseram Moisés Permitiu Escrever Carta De Divórcio E Repudiar E Jesus Respondendo Disse-lhes Pela Pela Dureza Dos Vossos Corações Vos Deixou Ele Escrito Esse Mandamento Porém Desde O Princípio Da Criação Deus Os Fez Macho E Fêmea Por Isso Deixará O Homem A Seu Pai E A Sua Mãe E Unir-se-á A Sua Mulher E Serão Os Dois Uma Carne E Assim Já Não Serão Dois Mas Uma Carne Portanto O Que Deus A Juntou Não O Separe O Homem E Em Casa Tornaram Os Discípulos A Interrogá-lo Acerca Disso Mesmo E Ele Lhes Disse Qualquer Que Deixar A Sua Mulher E Casar Com Outra Adultera Contra Ela E Se A Mulher Deixar A Seu Marido E Casar Com Outro Adultera E Traziam Meninos Para Que Lhes Tocasse Mas Os Discípulos Repreendiam Os Que Lhes Traziam Jesus Porém Vendo Isto Indignou Se E Disse Lhes Deixai Vir Os Meninos A Mim E Não Os Impeçais Porque Dos Tais É O Reino De Deus Em Verdade Vos Digo Que Qualquer Que Não Receber O Reino De Deus Como Menino De Maneira Nenhuma Entrará Nele E Tomando Os Nos Seus Braços E Impondo Lhes As Mãos Os Abençoou E Pondo Se A Caminho Correu Para Ele Um Homem O Qual Se Ajoelhou Diante Dele E Lhe Perguntou Bom Mestre Que Farei Para Herdar A Vida Eterna E Jesus Lhe Disse Por Que Me Chamas Bom Ninguém É Bom Senão Um Que É Deus Tu Sabes Os Mandamentos Não Adulterarás Não Matarás Não Furtarás Não Dirás Falso Testemunho Não Defraudarás Alguém Honra A teu Pai E a tua Mãe Ele Ele Porém Respondendo Ele Disse Mestre Tudo Isto Tenho Guardado Desde A Minha Mocidade E Jesus Olhando Para Ele O Amou E Lhe Disse Falta Te Uma Coisa Vai Vende Tudo Quanto Tens E Dá O Aos Pobres E Terás Um Tesouro No Céu E Vem Toma Cruz E Segue Me Mas Ele Pesaroso Desta Palavra Retirou-se Triste Porque Possuía Muitas Propriedades Então Jesus Olhando Em redor Disse Aos Seus Discípulos Quão Dificilmente Entrarão No Reino De Deus Os Que Têm Riquezas E Os Discípulos Se Admiraram Dessas Suas Palavras Mas Jesus Tornando A Falar Disse Lhes Filhos Quão Difícil É Para os Que Confiam Nas Riquezas Entrar No Reino De Deus É Mais Fácil Passar Um Camelo Pelo Fundo De Uma Agulha Do Que Entrar Um Rico No Reino De Deus E Eles Se Admiraram Ainda Mais Dizendo Entre Si Quem Poderá Pois Salvar-se Jesus Porém Olhando Para Eles Disse Para Os Homens É Impossível Mas Não Para Deus Porque Para Deus Todas As Coisas São Possíveis E Pedro Começou A Dizer-lhe Eis Que Nós Tudo Deixamos E Te Seguimos E Jesus Respondendo Disse Em 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 Verdade Vos Digo Que Ninguém Há Que Tenha Deixado Casa Ou Irmãos Ou Irmãs Ou Pai Ou Mãe Ou Mulher Ou Filho Ou Campos Por amor De Mim E do Evangelho Que Não Receba Cem Vezes Tanto Já Neste Tempo Em Casas E Irmãos E Irmãs E Mães E Filhos E Campos Com Perseguições E No Século Futuro A Vida Eterna Porém Muitos Primeiros Serão Derradeiros E Muitos Derradeiros Primeiros E Iam No Caminho Subindo Para Jerusalém E Jesus Ia Adiante Deles E Eles Maravilhavam-se E Seguiam No Atemorizados E Tornando A Tomar Consigo Os Doze Começou A Dizer-lhes As Coisas Que Lhe Deviam Sobrevir Dizendo Eis Que Nós Subimos A Jerusalém E O Filho Do Homem Será Entregue Aos Principais Sacerdotes E Aos Escribas E O Condenarão A Morte E O Entregarão Aos Gentios E O Escarnecerão E Açoitarão E Cuspirão Nele E O Matarão E Ao Terceiro Dia Ressuscitará E Aproximaram-se Dele Tiago E João Filhos De Zebedeu Dizendo Mestre Queremos Que Nos Faças O Que Te Pedirmos E Ele Lhes Disse Que Quereis Que Vos Faça E Eles Disseram Concede Nos Na Tua Glória Nos Assentemos Um A Tua Direita E Outro A Tua Esquerda Mas Jesus Lhes Disse Não Sabéis O Que Pedis Podeis Vós Beber O Cálice Que Eu Bebo E Ser Batizados Com Batismo Com Que Eu Sou Batizado E Eles Lhe Disseram Podemos Jesus Porém Disse Lhes Em Verdade Vós Bebereis O Cálice Que Eu Beber E Sereis Batizados Com Batismo Com Que Eu Sou Batizado Mas Mas Assentar Se A Minha Direita Ou A Minha Esquerda Não Me Pertence A Minha Concedê-lo Mas Isso É Para Aqueles A Quem Está Reservado E Os Dez Tendo Ouvido Isto Começaram A Indignar Se Contra Tiago E João Mas Jesus Chamando Os A Si Disse Lhes Sabeis Que Os Que Julgam Ser Príncipes Dos Gentios Deles Se As Senhoreiam E Os Seus Grandes Usam De Autoridade Sobre Eles Mas Entre Vós Não Será Assim Antes Qualquer Que Entre Vós Quiser Ser Grande Seja Vosso Serviçal E Qualquer Que Dentre Vós Quiser Ser O Primeiro Será Servo De Todos Porque O Filho Do Homem Também Não Veio Para Ser Servido Mas Para Servir E Dar A Sua Vida Em Resgate De Muitos E Vieram Para Jericó E Saindo Ele De Jericó Com Seus Discípulos E Uma Grande Multidão Bartimeu O Cego Filho De Timeu Estava Sentado Junto Do Caminho Mendigando E Ouvindo Que Era Jesus De Nazaré Começou A Clamar E A Dizer Jesus Filho De Davi Tem Misericórdia De Mim E Muitos O Repreendiam Para Que Se Calasse Mas Ele Clamava Cada Vez Mais Filho De Davi Tem Misericórdia De Mim E Jesus Parando Disse Que O Chamassem E Chamaram O Cego Dizendo Lhe Tem Bom Ânimo Levanta Te Que Ele Te Chama E Ele Lançando De Si A Sua Capa Levantou -se E Foi Ter Com Jesus E Jesus Falando Disse Lhe Que Queres Que Te Faça E O Cego Lhe Disse Mestre Que Eu Tenha Vista E Jesus Lhe Disse Vai A Tua Fé Te Salvou E Logo Viu E Seguiu A Jesus Pelo Caminho Mateus Capítulo 4 Então Foi Conduzido Jesus Pelo Espírito Ao Deserto Para Ser Tentado Pelo Diabo E Tendo Jejuado Quarenta Dias E Quarenta Noites Depois Teve Fome E Chegando-se A Ele O Tentador Disse Se Tu És O Filho De Deus Manda Que Estas Pedras Se Tornem Em Pães Ele Porém Respondendo Disse Está Escrito Nem Só De Pão Viverá O Homem Mas De Toda A Palavra Que Sai Da Boca De Deus Então O Diabo Transportou A Cidade Santa E Colocou Sobre O Pináculo Do Templo E Disse -lhe Se Tu És O Filho De Deus Lança-te Daqui Abaixo Porque Está Escrito Que Aos Seus Anjos Dará Ordens A Teu Respeito E Tomar Te Teu Nas Mãos Para Que Nunca Tropeces Com Teu Pé Em Alguma Pedra Disse-lhe Jesus Também Está Escrito Não Tentarás O Senhor Teu Deus Novamente O Transportou O Diabo A Um Monte Muito Alto E Mostrou-lhe Todos Os Reinos Do Mundo E A Glória Deles E Disse-lhe Tudo Isto Te darei Se Prostrando Me Adorares Então Disse-lhe Jesus Vai-te Satanás Porque Está Escrito Ao Senhor Teu Deus Adorarás E Só A Ele Servirás Então O Diabo O Deixa E Eis Que Chegaram Os Anjos E O Serviam Jesus Porém Ouvindo Que João Estava Preso Voltou Para Galiléia E Deixando Nazaré Foi Habitar Em Cafarnaum Cidade Marítima Nos Confins De Zebulon E Naftali Para Que Se Cumprisse O Que Foi Dito Pelo Profeta Isaías Que Diz A Terra De Zebulon E A Terra De Naftali Junto Ao Caminho Do Mar Além Do Jordão A Galileia Das Nações O Povo Que Estava Assentado Em Trevas Viu Uma Grande Luz E Aos Que Estavam Assentados Na Região E Sombra Da Morte A Luz Raiou Desde Então Começou Jesus A Pregar E A Dizer Arrependei-vos Porque Está Próximo O Reino Dos Céus E Jesus Andando Junto Ao Mar Da Galileia Viu A Dois Irmãos Simão Chamado Pedro E André Seu Irmão Que Lançavam A Rede Ao Mar Porque Eram Pescadores E Disse-lhes Vinde Após Mim E Eu Vos Farei Pescadores De Homens Então Eles Deixando Logo As Redes Seguiram E Adiantando-se Dali Viu Outros Dois Irmãos Tiago Filho De Zebedeu E João Seu Irmão Num Barco Com Seu Pai Zebedeu Consertando As Redes E Chamou-os Eles Deixando Imediatamente O Barco E Seu Pai Seguiram-no E Percorria Jesus Toda Galiléia Ensinando Nas Suas Sinagogas E Pregando O Evangelho Do Reino E Curando Todas As Enfermidades E Moléstias Entre O Povo E A Sua Fama Correu Por Toda Síria E Traziam-lhe Todos Os Que Padeciam Oprimidos Por Várias Enfermidades E Tormentos Os Endemoniados Os Lunáticos E Os Paralíticos E Ele Os Curava E Seguiam Uma Grande Multidão Da Galiléia De Decápolis De Jerusalém Da Judéia E De Além Do Jordão Mateus Capítulo Nove E Entrando No Barco Passou Para O Outro Lado E Chegou A Sua Cidade E Eis Que Lhe Trouxeram Um Paralítico Deitado Numa Cama E Jesus Vendo A Fé Deles Disse Ao Paralítico Filho Tem Bom Ânimo Perdoados Te São Teus Pecados E Eis Que Alguns Dos Escribas Diziam Entre Si Ele Blasfema Mas Jesus Conhecendo Seus Pensamentos Disse Por que Pensais Mal Em Vossos Corações Pois Qual É Mais Fácil Dizer Perdoados Te São Os Teus Pecados Ou Dizer Levanta Te E Anda Ora Para Que Saibais Que O Filho Do Homem Tem Na Terra Autoridade Para Perdoar Pecados Disse Então O Paralítico Levanta Te Toma Tua Cama E Vai Para Tua Casa E Levantando Se Foi Para Sua Casa E A Multidão Vendo Isto Maravilhou Se E Glorificou A Deus Que Dera Tal Poder Aos Homens E Jesus Passando Adiante Dali Viu Assentado Na Recebedoria Um Homem Chamado Mateus E Disse Segue Me E Ele Levantando Se O Seguiu E Aconteceu Que Estando Ele Em Casa Sentado A Mesa Chegaram Muitos Publicanos E Pecadores E Sentaram Se Juntamente Com Jesus E Seus Discípulos E Os Fariseus Vendo Isto Disseram Aos Seus Discípulos Por Que Come O Vosso Mestre Com Publicanos E Pecadores Jesus Porém Ouvindo Disse Lhes Não Necessitam De Médico Os Sãos Mas Sim Os Doentes Ide Porém E Aprendei O Que Significa Misericórdia Quero E Não Sacrifício Porque Eu Não Vim Chamar Os Justos Mas Os Pecadores Ao Arrependimento Então Vieram A Ele Os Discípulos De João Dizendo Por Que Jejuamos Nós E Os Fariseus Muitas Vezes E Os Teus Discípulos Não Jejuam E Disse Lhes Jesus Podem Porventura Andar Tristes Os Filhos Das Bodas Enquanto O Esposo Está Com Eles Dias Porém Virão Em que Lhes Será Tirado O Esposo E Então Jejuarão Nem Se Deita Vinho Novo Em Odres Velhos Aliás Rompem-se Os Odres E Entorna-se O Vinho E Os Odres Estragam-se Mas Deita-se Vinho Novo Em Odres Novos E Assim Ambos Se Conservam Dizendo-lhes Estas Coisas Eis Que Chegou Um Chefe E O Adorou Dizendo Minha Filha Faleceu Mas Vem Impõe-lhe A Tua Mão E Ela Viverá E Jesus Levantando-se Seguiu Ele E Os Seus Discípulos E Eis Que Uma Mulher Que Havia Já Doze Anos Padecia De Um Fluxo De Sangue Chegando Por Trás Dele Tocou A Orla De Sua Roupa Porque Dizia Consigo Se Eu Tão Somente Tocar A Sua Roupa Ficarei Sam E Filha A Tua Fé Te Salvou E Imediatamente A Mulher Ficou Sam E Jesus Chegando A Casa Daquele Chefe Vendo Os Instrumentistas E O Povo Em Alvoroço Disse Lhes Retirai-vos Que A Menina Não Está Morta Mas Dorme E Riam Se Dele E Logo Que O Povo Foi Posto Fora Entrou Jesus E Pegou Lhe Na Mão E A Menina Levantou Se E Espalhou Se Aquela Notícia Por Todo Aquele País E Partindo Jesus Dali Seguiram No Dois Cegos Clamando E Dizendo Tem Compaixão De Nós Filho De Davi E Quando Chegou A Casa Os Cegos Se Aproximaram Dele E Jesus Disse Lhes Credes Vós Que Eu Possa Fazer Isto Disseram Lhe Eles Sim Senhor Tocou Então Os Olhos Seja-vos Feito Segundo A Vossa Fé E Os Olhos Se Lhes Abriram E Jesus Ameaçou Os Dizendo Olhai Que Ninguém O Saiba Mas Tendo Eles Saído Divulgaram A Sua Fama Por Toda Aquela Terra E Havendo Se Eles Retirado Trouxeram Lhe Um Homem Mudo E Endemoninhado E Expulso O Demônio Falou O Mudo E A Multidão Se Maravilhou Dizendo Nunca Tal Se Viu Em Israel Mas Os Fariseus Diziam Ele Expulso Os Demônios Pelo Príncipe Dos Demônios E Percorria Jesus Todas As Cidades E Aldeias Ensinando Nas Sinagogas Deles E Pregando O Evangelho Do Reino E Curando Todas As Enfermidades E Moléstias Entre O Povo E Vendo As Multidões Teve Grande Compaixão Delas Porque Assadas E Desgarradas Como Ovelhas Que Não Tem Pastor Então Disse A Seus Discípulos A Ceifa É Realmente Grande Mas Poucos Os Obreiros Rogai Pois Ao Senhor Da Ceifa Que Mande Obreiros Para Sua Colheita Mateus Capítulo 16 E Chegando-se Os Fariseus E Os Saduceus Para O Tentarem Pediram-lhe Que Sinal Do Céu Mas Ele Respondendo Disse-lhes Quando É Chegada A Tarde Dizeis Haverá Bom Tempo Porque O Céu Está Rubro E Pela Manhã Hoje Haverá Tempestade Porque O Céu Está De Um Vermelho Sombrio Hipócritas Sabeis Sabeis Discernir A Face Do Céu E Não Discernis Os Sinais Dos Tempos Uma Geração Má E Adúltera Pede Um Sinal E Nenhum Sinal Lhe Será Dado Senão O Sinal Do Profeta Jonas E Deixando-os Retirou-se E Passando Seus Discípulos Para O Outro Lado Tinham Se Esquecido De Trazer Pão E Jesus Disse-lhes Adverti E Acautelai-vos Do Fermento Dos Fariseus E Saduceus E Eles Arrasoavam Entre Si Dizendo É Porque Não Trouxemos Pão E Jesus Percebendo Isso Disse Por Que Arrasoais Entre Vós Homens De Pequena Fé Sobre O Não Ter Destrazido Pão Não Compreendeis Ainda Nem Vos Lembrais Dos Cinco Pães Para os Cinco Mil Homens E De Quantos Cestos Levantastes Nem Dos Sete Pães Para Quatro Mil Homens E De Quantos Cestos Levantastes Como Não Compreendestes Que Não Vos Falei A Respeito Do Pão Mas Que Vos Guardasseis Do Fermento Dos Fariseus E Saduceus Então Compreenderam Que Não Disseram Que Se Guardassem Do Fermento Do Pão Mas Da Doutrina Dos Fariseus E Chegando Jesus As Partes De Cesareia De Filipe Interrogou Seus Discípulos Dizendo Quem Dizem Os Homens Ser O Filho Do Homem E Eles Disseram Uns João O Batista Outros Elias E Outros Jeremias Ou Um Dos Profetas Disse Lhes Ele E Vós Quem Dizeis Que Eu Sou E Simão Pedro Respondendo Disse Tu És O Cristo O Filho Do Deus Vivo E Jesus Respondendo Disse Lhe Bem Aventurado És Tu Simão Barjonas Porque Tu Não Revelou A Carne E O Sangue Mas Meu Pai Que Está Nos Céus E Também Eu Te Digo Que Tu És Pedro E Sobre Esta Pedra Edificarei A Minha Igreja E As Portas Do Inferno Não Prevalecerão Contra Ela E Eu Te Darei As Chaves Do Reino Dos Céus E Tudo Que Ligares Na Terra Será Ligado Nos Céus E Tudo Que Desligares Na Terra Será Desligado Nos Céus Então Mandou Aos Seus Discípulos Que A Ninguém Dissessem Que Ele Era Jesus O Cristo Desde Então Começou Jesus A Mostrar Aos Seus Discípulos Que Convinha Ir A Jerusalém E Padecer Muitas Coisas Dos Anciãos E Dos Principais Sacerdotes E Dos Escribas E Ser Morto E Ressuscitar Ao Terceiro Dia E Pedro Tomando-o De Parte Começou A Repreendê-lo Dizendo Senhor Tem Compaixão De Ti De Modo Nenhum Te Acontecerá Isso Ele Porém Voltando-se Disse A Pedro Para Trás De Mim Satanás Que Me Serves De Escândalo Porque Não Compreendes As Coisas Que São De Deus Mas Só As Que São Dos Homens Então Disse Jesus Aos Seus Discípulos Se Alguém Quiser Vir Após Mim Renuncie Se A Si Mesmo Tome Sobre Si A Sua Cruz E Siga Me Porque Aquele Que Quiser Salvar A Sua Vida Perdê-la E E Quem Perder A Sua Vida Por Amor De Mim Achalá Pois Que Aproveita O Homem Ganhar O Mundo Inteiro Se Perder A Sua Alma Ou Que Dará O Homem Em Recompensa Da Sua Alma Porque O Filho Do Homem Virá Na Glória De Seu Pai Com Seus Anjos E Então Dará A Cada Um Segundo As Suas Obras Em Verdade Vos Digo Que Alguns Hados Que Aqui Estão Que Não Provarão A Morte Até Que Vejam Vir O Filho Do Homem No Seu Reino O Evangelho Segundo João Capítulo 1 No Princípio Era O Verbo E O Verbo Estava Com Deus E O Verbo Era Deus Ele Estava No Princípio Com Deus Todas As Coisas Foram Feitas Por Ele E Sem Ele Nada Do Que Foi Feito Se Fez Nele Estava A Vida E A Vida Era Luz Dos Homens E A Luz Esplandece Nas Trevas E As Trevas Não A Compreenderam Houve Um Homem Enviado De Deus Cujo Nome Era João Este Veio Para Testemunho Para Que Testificasse Da Luz Para Que Todos Cressem Por Ele A Luz Mas Para Que Testificasse Da Luz Ali Estava A Luz Verdadeira Que Ilumina Todo Homem Que Vem Ao Mundo Estava No Mundo E O Mundo Foi Feito Por Ele E O Mundo Não O Conheceu Veio Para O Que Era Seu E Os Seus Não O Receberam Mas A Todos Quantos O Receberam Deu Lhes O Poder De Serem Feitos Filhos Os Quais Não Nasceram Do Sangue Nem Da Vontade Da Carne Nem Da Vontade Do Homem Mas De Deus E O Verbo Se Fez Carne E Habitou Entre Nós E Vimos A Sua Glória Como A Glória Do Unigênito Do Pai Cheio De Graça E De Verdade João Testificou Dele E Clamou Dizendo Este Era Aquele De Quem Eu Dizia O Que Vem Após Mim É Antes De Mim Porque Foi Primeiro Do Que Eu E Todos Nós Recebemos Também Da Sua Plenitude E Graça Por Graça Porque A Lei Foi Dada Por Moisés A Graça E A Verdade Vieram Por Jesus Cristo Deus Nunca Foi Visto Por Alguém O Filho Unigênito Que Está No Seio Do Pai Esse O Revelou E Este É O Testemunho De João Quando Os Judeus Mandaram De Jerusalém Sacerdotes E Levitas Para Que Lhe Perguntassem Quem És Tu E Confessou E Não Negou Confessou Eu Não Sou Cristo E Perguntaram Lhe Então Que És Tu Elias E Disse Não Sou És Tu Profeta E Respondeu Não Disseram Lhe Pois Quem És Para Que Demos Resposta Aqueles Que Nos Enviaram Que Dizes De Ti Mesmo Disse Eu Sou A Voz Do Que Clama No Deserto Endireitai O Caminho Do Senhor Como Diz O Profeta Isaías E Os Que Tinham Sido Enviados Eram Dos Fariseus E Perguntaram Lhe E Disseram Lhe Por Que Batizas Pois Se Nem Elias Nem O Profeta João Respondeu Lhes Dizendo Eu Batizo Com Água Mas No Meio De Vós Está Um A Quem Vós Não Conheceis Este É Aquele Que Vem Após Mim Que É Antes De Mim Do Qual Eu Não Sou Digno De Desatar Lhe A Correia Da Sandália Estas Coisas Aconteceram Em Beta Bara Do Outro Lado Do Jordão Onde João Estava Batizando No Dia Seguinte João Viu A Jesus Que Vinha Para Ele E Disse Eis O Cordeiro De Deus Que Tira O Pecado Do Mundo Este É Aquele Do Qual Eu Disse Após Mim Vem Um Homem Que É Antes De Mim Porque Foi Primeiro Do Que Eu E Eu Não O Conhecia Mas Para Que Ele Fosse Manifestado A Israel Vim Eu Por Isso Batizando Com Água E João Testificou Dizendo Eu Vi O Espírito Descer Do Céu Como Pomba E Repousar Sobre Ele E Eu Não O Conhecia Mas O Que Me Mandou A Batizar Com Água Esse Me Disse Sobre Aquele Que Vires Descer O Espírito E Sobre Ele Repousar Esse É O Que Batiza Com O Espírito Santo E Eu Vi E Tenho Testificado Que Este É O Filho De Deus No Dia Seguinte João Estava Outra Vez Ali E Dois Dos Seus Discípulos E Vendo Passar A Jesus Disse Eis Aqui O Cordeiro De Deus E Os Dois Discípulos Ouviram No Dizer Isto E Seguiram A Jesus E Jesus Voltando Se E Vendo Que Eles O Seguiam Disse Lhes Que Buscais E Eles Disseram Rabi Que Traduzido Quer Dizer Mestre Onde Moras Ele Lhes Disse Vinde E Vede Foram E Viram Onde Morava E Ficaram Com Ele Aquele Dia E Era Já Quase A Hora Décima Era André Irmão De Simão Pedro Um Dos Dois Que Ouviram Aquilo De João E O Haviam Seguido Este Achou Primeiro A Seu Irmão Simão E Disse Lhe Achamos O Messias Que Traduzido É O Cristo E Levou A Jesus E Olhando Jesus Para Ele Disse Tu És Simão Filho De Jonas Tu Serás Chamado Cefas Que Quer Dizer Pedro No Dia Seguinte Quis Jesus Ir A Galiléia E Achou A Filipe E Disse Lhe Segue Me E Filipe Era De Betsaida Cidade De André E De Pedro Filipe Achou Natanael E Disse Lhe Havemos Achado Aquele De Quem Moisés Escreveu Na Lei E Os Profetas Jesus De Nazaré Filho De José Disse Lhe Natanael Pode Ver Alguma Coisa Boa De Nazaré Disse Lhe Filipe Vem E Vê Jesus Viu Natanael Virter Com Ele E Disse Dele Eis Aqui Um Verdadeiro Israelita Em Quem Não Adolo Disse Lhe Natanael De Onde Me Conheces Tu Jesus Respondeu E Disse Lhe Antes Que Filipe Te Chamasse Te Vi Eu Estando Tu Debaixo Da Figueira Natanael Respondeu E Disse Lhe Rabi Tu 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 Jesus Respondeu E Disse Lhe Por Que Te Disse Vi Te Debaixo Da Figueira Cres Coisas Maiores Do Que Estas Verás E Disse Lhe Na Verdade Na Verdade Vos Digo Que Daqui Em Diante Vereis O céu Aberto E Os Anjos De Deus Subindo E Descendo Sobre O Filho Do Homem João Capítulo 8 Jesus Porém Foi Para O Monte Das Oliveiras E Pela Manhã Cedo Tornou Para O Templo E Todo O Povo Vinha Ter Com Ele E Assentando Se Os Ensinava E Os Escribas E Fariseus Trouxeram Lhe Uma Mulher Apanhada Em Adultério E Pondo A No Meio Disseram Lhe Mestre Esta Mulher Foi Apanhada No Próprio Ato Adulterando E Na Lei Nos Mandou Moisés Que As Tais Sejam Apedrejadas Tu Pois Que Dizes Isto Diziam Eles Tentando Para Que Tivessem De Que O Acusar Mas Jesus Inclinando Se Escrevia Com O Dedo Na Terra E Como Insistissem Perguntando Lhe Endireitou Se E Disse Lhes Aquele Que De Entre Vós Está Sem Pecado Seja O Primeiro Que Atire Pedra Contra Ela E Tornando A Inclinar Se Escrevia Na Terra Porém Ouvindo Eles Isto Acusados Pela Consciência Saíram Um A Um A Começar Pelos Mais Velhos Até Os Últimos Ficou Só Jesus E A Mulher Que Estava No Meio E Endireitando Se Jesus E Não Vendo Ninguém Mais Do Que A Mulher Disse-lhe Mulher Onde Estão Aqueles Teus Acusadores Ninguém Te Condenou E Ela Disse Ninguém Senhor E Disse-lhe Jesus Nem Eu Também Te Condeno Vai Te E Não Peques Mais Falou Falou Lhes Pois Jesus Outra Vez Dizendo Eu Sou A Luz Do Mundo Quem Me Segue Não Andará Em Trevas Mas Terá A Luz Da Vida Disseram Lhe Pois Os Fariseus Tu Testificas De Ti Mesmo O Teu Testemunho Não É Verdadeiro Respondeu Jesus E Disse-lhes Ainda Que Eu Testifico De Mim Mesmo O Meu Testemunho É Verdadeiro Porque Sei De Onde Vim E Para Onde Vou Mas Vós Não Sabeis De Onde Venho Nem Para Onde Vou Vós Julgai Segundo A Carne Eu A Ninguém Julgo E Se Na Verdade Julgo O Meu Juízo É Verdadeiro Porque Não Sou Eu Só Mas Eu E O Pai Que Me Enviou E Na Vossa Lei Está Também Escrito Que O Testemunho De Dois Homens É Verdadeiro Eu Sou O Que Testifico De Mim Mesmo E De Mim Testifica Também O Pai Que Me Enviou Disseram Lhe Pois Onde Está Teu Pai Jesus Respondeu Não Me Conheceis A Mim Nem A Meu Pai Se Vós Me Conhecesseis A Mim Também Conheceríeis A Meu Pai Estas Palavras Disse Jesus No Lugar Do Tesouro Ensinando No Templo E Ninguém O Prendeu Porque Ainda Não Era Chegada A Sua Hora Disse Lhes Pois Jesus Outra Vez Eu Retiro-me E Buscar-me Eis E Morrereis No Vosso Pecado Para Onde Eu Vou Não Podeis Vós Vir Diziam Pois Os Judeus Por Ventura Quererá Matar-se A Dizia-lhes Vós Sois De Baixo Eu Sou De Cima Vós Sois Deste Mundo Eu Não Sou Deste Mundo Por Isso Vos Disse Que Morrereis Em Vossos Pecados Porque Se Não Crerdes Que Eu Sou Morrereis Em Vossos Pecados Disseram Lhe Pois Quem És Tu Jesus Lhes Disse Isso Mesmo Que Já Desde O Princípio Vos Disse Muito Tenho Que Dizer E Julgar De Vós Mas Aquele Que Me Enviou É Verdadeiro E O Que Dele Tenho Ouvido Isso Falo Ao Mundo Mas Não Entenderam Que Ele Lhes Falava Do Pai Disse Lhes Pois Jesus Quando Levantardes O Filho Do Homem Então Conhecereis Quem Eu Sou E Que Nada Faço Por Mi Mesmo Mas Estas Coisas Falo Como Meu Pai Me Ensinou E Aquele Que Me Enviou Está Comigo O Pai Não Me Tem Deixado Só Porque Eu Faço Sempre O Que Lhe Agrada Dizendo Ele Estas Coisas Muitos Creram Nele Jesus Dizia Pois Aos Judeus Que Criam Nele Se Vós Permanecerdes Na Minha Palavra Verdadeiramente Sereis Meus Discípulos E Conhecereis A Verdade E A Verdade Vos Libertará Responderam Somos Somos Descendência De Abraão E Nunca Servimos A Ninguém Como Dizes Tu Sereis Livres Respondeu Lhes Jesus Em 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 Verdade Em Verdade Vos Digo Que Todo Aquele Que Comete Pecado É Servo Do Pecado Ora O Servo Não Fica Para Sempre Em Casa O Filho Fica Para Sempre Se Pois O Filho Vos Libertar Verdadeiramente Sereis Livres Bem Sei Que Sois Descendência De Abraão Contudo Procurais Matar-me Porque A Minha Palavra Não Entra Em Vós Eu Falo Do Que Vi Junto De Meu Pai E Vós Fazeis O Que Também Vistes Junto De Vosso Pai Responderam E Disseram-lhe Nosso Pai É Abraão Jesus Disse Se Fosseis Filhos De Abraão Fariais As Obras De Abraão Mas Agora Procurais Matar-me A Mim Homem Que Vos Tem Dito A Verdade Que De Deus Tem Ouvido Abraão Não Fez Isto Vós Fazeis As Obras De Vosso Pai Disseram-lhe Pois Nós Não Somos Nascidos De Fornicação Temos Um Pai Que É Deus Disse -lhes Pois Jesus Se Deus Fosse O Vosso Pai Certamente Me Amaries Pois Que Eu Saí E Vim De Deus Não Vim De Mim Mesmo Mas Ele Me Enviou Por Que Não Entendeis A Minha Linguagem Por Não Poder Desouvir A Minha Palavra Vós Vos Tendis Por Pai Ao Diabo E Quereis Satisfazer Os Desejos De Vosso Pai Ele Foi Homicida Desde O Princípio E Não Se Firmou Na Verdade Porque Não Há Verdade Nele Quando Ele Profere Mentira Fala Do Que Lhe É Próprio Porque É Mentiroso E Pai Da Mentira Mas Porque Vos Digo A Verdade Não Me Credes Quem Dentre Vós Me Convence De Pecado E Se Vos Digo A Verdade Por Que Não Me Credes Quem É De Deus Escuta As Palavras De Deus Por Isso Vós Não As Escutais Porque Não Sois De Deus Responderam Pois Os Judeus E Disseram Lhe Não Dizemos Nós Bem Que É Samaritano E Que Tens Demônio Jesus Respondeu Eu Não Tenho Demônio Antes Honro A Meu Pai E Vós Me Desonrais Eu Porém Não Busco A Minha Glória Há Quem A Busque E Julgue Em Verdade Em Verdade Vos Digo Que Se Alguém Guardar A Minha Palavra Nunca Verá A Morte Disseram Lhe Pois Os Judeus Agora Conhecemos Que Tens Demônio Morreu Abraão E Os Profetas E Tu Dizes Se Alguém Guardar A Minha Palavra Nunca Provará A Morte És Tu Maior Do Que O Nosso Pai Abraão Que Morreu E Também Os Profetas Morreram Quem 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 Faz Tu Ser Jesus Respondeu Se Eu Me Glorifico A Mim Mesmo A Minha Glória Não É Nada Quem Me Glorifica É Meu Pai O Qual Dizeis Que É Vos Deus E Vós Não O Conheceis Mas Eu Conheço E Se Disser Que O Não Conheço Serei Mentiroso Como Vós Mas Conheço E Guardo A Sua Palavra Abraão Vosso Pai Exultou Por Ver O Meu Dia E Viu E Alegrou Se Disseram Depois Os Judeus Ainda Não Tem Cinquenta Anos E Viste Abraão Disse-lhes Jesus Em Verdade Em Verdade Vos Digo Que Antes Que Abraão Existisse Eu Sou Então Pegaram Em pedras Para Lhe Atirarem Mas Jesus Ocultou Se E Saiu Do Templo Passando Pelo Meio Deles E Assim Se Retirou João Capítulo Doze Foi Pois Betânia Onde Onde Estava Lázaro O Que Falecera E A Quem Ressuscitara Dentre Os Mortos Fizeram Depois Ali Uma Ceia E Marta Servia E Lázaro Era Um Dos Que Estavam A Mesa Com Ele Então Maria Tomando Um Arrátel De Unguento De Nardo Puro De Muito Preço Ungiu Os Pés De Jesus E Enxugou Lhe Os Pés Com Seus Cabelos E Encheu-se A Casa Do Cheiro Do Unguento Então Um Dos Seus Discípulos Judas Iscariotes Filho De Simão O Que Havia De Traí-lo Disse Por Que Não Se Vendeu Este Unguento Por Trezentos Dinheiros E Não Se Deu Aos Pobres Ora Ele Disse Isto Não Pelo Cuidado Que Tivesse Dos Pobres Mas Porque Era Ladrão E Tinha Bolsa E Tirava O Que Ali Se Lançava Disse Pois Jesus Deixai-a Para o Dia Da Minha Sepultura Guardou Isto Porque Os Pobres Sempre Os Tendes Convosco Mas A Mim Nem Sempre Me Tendes E Muita Gente Dos Judeus Soube Que Ele Estava Ali E Foram Não Só Por Causa De Jesus Mas Também Para Ver A Lázaro Quem Ressuscitara Dentre Os Mortos E Os Principais Sacerdotes Tomaram Deliberação Para Matar Também A Lázaro Porque Muitos Dos Judeus Por Causa Dele Iam E Criam Em Jesus No Dia Seguinte Ouvindo Uma Grande Multidão Que Vier A Festa Que Jesus Vinha A Jerusalém Tomaram Ramos De Palmeiras E Saíram Ao Encontro E Clamavam Os Ana Bendito Rei De Israel Que Vem Em Nome Do Senhor E Achou Jesus Um Jumentinho E Assentou-se Sobre Ele Como Está Escrito Não Temas Temas O Filho De Sião Eis Que O Teu Rei Vem Assentado Sobre O Filho De Uma Jumenta Os Seus Discípulos Porém Não Entenderam Isto No Princípio Mas Quando Jesus Foi Glorificado Então Se Lembraram De Que Isto Estava Escrito Dele E Que Isto Lhe Fizeram A Multidão Pois Que Estava Com Ele Quando Lázaro Foi Chamado Da Sepultura Testificava Que Ele O Ressuscitara Dentre Os Mortos Por Isso Também A Multidão Lhe Saiu Ao Encontro Porque Tinham Ouvido Que Ele Fizer Este Sinal Disseram Pois Os Fariseus Entre Si Vedes Que Nada Aproveitais Eis Que Toda A Gente Vai Após Ele Ora Havia Alguns Gregos Entre Os Que Tinham Subido A Adorar No Dia Da Festa Estes Pois Dirigiram-se A Filipe Que Era De Betsaida Da Galiléia E Rogaram-lhe Dizendo Senhor Queríamos Ver A Jesus Filipe Foi Dizê-lo A André E Então André E Filipe O Disseram A Jesus E Jesus Lhes Respondeu Dizendo É Chegada A Hora Em Que O Filho Do Homem Há De Ser Glorificado Na Verdade Na Verdade Vos Digo Que Se O Grão De Trigo Caindo Na Terra Não Morrer Fica Ele Só Mas Se Morrer Dá Muito Fruto Quem Ama Sua Vida Perdê-la Há E Quem Neste Mundo Odeia Sua Vida Guardá-la Há Para A Vida Eterna Se Se Alguém Me Serve Siga-me E Onde Eu Estiver Ali Estará Também O Meu Servo E Se Alguém Me Servir Meu Pai O Honrará Agora A Minha Alma Está Perturbada E Que Direi Eu Pai Salva-me Desta Hora Mas Para Isto Vim A Esta Hora Pai Glorifica O Teu Nome Então Veio Uma Voz Do Céu Que Dizia Já O Tenho Glorificado E Outra Vez O Glorificarei Ora A Multidão Que Ali Estava E Que A Ouvira Dizia Que Havia Sido Um Trovão Outros Diziam Um Anjo Lhe Falou Respondeu Jesus E Disse Não Veio Esta Voz Por Amor De Mim Mas Por Amor De Vos Agora É O Juízo Deste Mundo Agora Será Expulso O Príncipe Deste Mundo E Eu Quando For Levantado Da Terra Todos Atrairei A Mim E Dizia Isto Significando De Que Morte Havia De Morrer Respondeu Quem Quem Esse Filho Do Homem Disse Lhes Pois Jesus A Luz Ainda Está Convosco Por Um Pouco De Tempo Andai Enquanto Tendes Luz Para Que As Trevas Não Vos Apanhem Pois Quem Anda Nas Trevas Não Sabe Para Onde Vai Enquanto Tendes Luz Crede Na Luz Para Que Sejais Filhos Da Luz Estas Coisas Disse Jesus E Retirando Se Ocultou Se Deles E Ainda Que Tinha Feito Tantos Sinais Diante Deles Não Criam Nele Para Que Se Cumprisse A Palavra Do Profeta Isaías Que Diz Senhor Quem Creu Na Nossa Pregação E A Quem Foi Revelado O Braço Do Senhor Por Isso Não Podiam Crer Então Isaías Disse Outra Vez Cegou Lhes Os Olhos E Endureceu Lhes O Coração Afim De Que Não Vejam Com Os Olhos E Compreendam No Coração E Se Convertam E Eu Os Cure Isaías Disse Isto Quando Viu A Sua Glória E Falou Dele Apesar De Tudo Até Muitos Dos Principais Creram Nele Mas Não O Confessavam Por Causa Dos Fariseus Para Não Serem Expulsos Da Sinagoga Porque Amavam Mais A Glória Dos Homens Do Que A Glória De Deus E Jesus Clamou E Disse Quem Crê Em Mim Crê Não Em Mim Mas Naquele Que Me Enviou E Quem Me Vê A Mim Vê Aquele Que Me Enviou Eu Sou A Luz Que Vim Ao Mundo Para Que Todo Aquele Que Crê Em Mim Não Permaneça Nas Trevas E Se Alguém Ouvir As Minhas Palavras Se Não Crer Eu Não O Julgo Porque Eu Vim Não Para Julgar O Mundo Mas Para Salvar O Mundo Quem Me Rejeitar A Mim E Não Receber As Minhas Palavras Já Tem Quem O Julgue A Palavra Que Tenho Pregado Essa O Há De Julgar No Último Dia Porque Eu Não Tenho Falado De Mim Mesmo Mas O Pai Que Me Enviou Ele Me Deu Mandamento Sobre O Que Hei De Dizer E Sobre O Que Hei De Falar E Sei Que O Seu Mandamento É A Vida Eterna Portanto O Que Eu Falo Falo Como O Pai Me Tem Dito Lucas Capítulo 14 Aconteceu Num de um Dos Principais Dos Fariseus Para Comer Pão Eles O Estavam Observando E Eis Que Estava Ali Diante Dele Um Certo Homem Hidrópico E Jesus Respondendo Falou Aos Doutores Da Lei E Aos Fariseus Dizendo É Lícito Curar No Sábado Eles Porém Calaram Se E Tomando O Curou E Despediu E Respondendo Lhes Disse Qual Será De Vós O Que Caindo Lhe Num Poço Em Dia De Sábado O Jumento Ou O Boi O Não Tire Logo E Nada Lhe Podiam Replicar Sobre Isto E Disse Aos Convidados Uma Parábola Reparando Como Escolhiam Os Primeiros Assentos Dizendo -lhes Quando Por Alguém Fores Convidado Às Bodas Não Te Assentes No Primeiro Lugar Não Aconteça Que Esteja Convidado Outro Mais Digno Do Que Tu E Vindo O Que Te Convidou A Ti E A Ele Te Diga Dá O Lugar A Este E Então Com Vergonha Tenhas De Tomar O Derradeiro Lugar Mas Quando Fores Convidado Vai E Assenta-te No Derradeiro Lugar Para Que Quando Vier O Que Te Convidou Te Diga Amigo Sobe Mais Para Cima Então Terás Honra Diante Dos Que Estiverem Contigo A Mesa Por Quanto Qualquer Que A Si Mesmo Se Exaltar Será Humilhado E Aquele Que A Si Mesmo Se Humilhar Será Exaltado E Dizia Também Ao Que O Tinha Convidado Quando Deres Um Jantar Ou Uma Ceia Não Chames Os Teus Amigos Nem Os Teus Irmãos Nem Os Teus Parentes Nem Os Vizinhos Ricos Para Que Não Suceda Que Também Eles Te Tornem A Convidar E Te Seja Isso Recompensado Mas Quando Fizeres Convite Chama Os Pobres Aleijados Mancos E Cegos E Serás Bem Aventurado Porque Eles Não Têm Com Que Tu Recompensar Mas Recompensado Te Será Na Ressurreição Dos Justos E Ouvindo Isto Um Dos Que Estavam Com Ele A Mesa Disse-lhe Bem Aventurado O Que Comer Pão No Reino De Deus Porém Ele Lhe Disse Um Certo Homem Fez Uma Grande Ceia E Convidou A Muitos E A Hora Da Ceia Mandou Seu Servo Dizer Aos Convidados Vinde Que Já Tudo Está Preparado E Todos A Uma Começaram A Escusar Se Disse Lhe O Primeiro Comprei Um Campo E Importa Ir Vê-lo Rogo Te Que Me Ajas Por Escusado E Outro Disse Comprei Cinco Juntas De Bois E Vou Experimentá-los Rogo Te Que Me Ajas Por Escusado E Outro Disse Casei-me Com Minha Esposa E Portanto Não Posso Ir E Voltando Aquele Servo Anunciou Estas Coisas Ao Seu Senhor Então O Pai De Família Indignado Disse Ao Seu Servo Sai Depressa Pelas Ruas E Bairros Da Cidade E Traze Aqui Os Pobres E Aleijados E Mancos E Cegos E Disse O Servo Senhor Feito Está Como Mandaste E Ainda Há Lugar E Disse O Senhor Ao Servo Sai Pelos Caminhos E Valados E Força Os A Entrar Para Que A Minha Casa Se Encha Porque Eu Vos Digo Que Nenhum Daqueles Homens Que Foram Convidados Provará A Minha Ceia Ora Ia Com Ele Sua 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 Própria Vida Não Pode Ser Meu Discípulo E Qualquer Que Não Levara Sua Cruz E Não Vier Após Mim Não Pode Ser Meu Discípulo Pois Qual De Vós Querendo Edificar Uma Torre Não Se Assenta Primeiro A Fazer As Contas Dos Gastos Para Ver Se Tem Com Que Acabar Para Que Não Aconteça Que Depois De Escarnecer Dele Dizendo Este Homem Começou A Edificar E Não Pode Acabar Ou Qual É O Rei Que Indo A Guerra A Pelejar Contra Outro Rei Não Se Assenta Primeiro A Tomar Conselho Sobre Se Com Dez Mil Pode Sair Ao Encontro Do Que Vem Contra Ele Com Vinte Mil De Outra Maneira E E E E E E E O Qualquer De Vós Que Não Renuncia A Tudo Quanto Tem Não Pode Ser Meu Discípulo Bom É O Sal Mas Se O Sal Degenerar Com Que Se Há De Salgar Nem Presta Para A Terra Nem Para O Monturo Lançam No Fora Quem Tem Ouvidos Para Ouvir Ouça Marcos Capítulo 10 E Levantando-se Dali Foi Para Os Termos Da Judéia Além Do Jordão E A Multidão Outra Vez Se Reuniu Em Torno Dele E Tornou A Ensina-los Como Tinha Por Costume E A 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 Moisés Eles Disseram Moisés Permitiu Escrever Carta De Divórcio E Repudiar E Jesus Respondendo Disse-lhes Pela Dureza Dos Vossos Corações Vos Deixou Ele Escrito Esse Mandamento Porém Desde O Princípio Da Criação Deus Os Fez Macho E Fêmea Por Isso Deixará O Homem A Seu Pai E A Sua Mãe E Unir-se-á A Sua Mulher E Serão Os Dois Uma Carne E Assim Já Não Serão Dois Mas Uma Carne Portanto O Que Deus A Juntou Não O Separe O Homem E Em Casa Tornaram Os Discípulos A Interrogá-lo Acerca Disso Mesmo E Ele Lhes Disse Qualquer Que Deixar A Sua Mulher E Casar Com Outra Adultera Contra Ela E Se A Mulher Deixar A Seu Marido E Casar Com Outro Adultera E Traziam Meninos Para Que Lhes Tocasse Mas Os Discípulos Repreendiam Os Que Lhes Traziam Jesus Porém Vendo Isto Indignou Se E Disse Lhes Deixai Vir Os Meninos A Mim E Não Os Impeçais Porque Dos Tais É O Reino De Deus Em Verdade Vos Digo Que Qualquer Que Não Receber O Reino De Deus Como Menino De Maneira Nenhuma Entrará Nele E Tomando-os Nos Seus Braços E Impondo-lhes As Mãos Os Abençoou E Pondo-se A Caminho Correu Para Ele Um Homem O Qual Se Ajoelhou Diante Dele E Lhe Perguntou Bom Mestre Que Farei Para Herdar A Vida Eterna E Jesus Lhe Disse Por Que Me Chamas Bom Ninguém É Bom Senão Um Que É Deus Tu Sabes Os Mandamentos Não Adulterarás Não Matarás Não Furtarás Não Dirás Falso Testemunho Não Defraudarás Alguém Honra A Teu Pai E A Tua Mãe Ele Ele Porém Respondendo Ele Disse Mestre Tudo Isto Tenho Guardado Desde A Minha Mocidade E Jesus Olhando Para Ele O Amou E Lhe Disse Falta Te Uma Coisa Vai Vende Tudo Quanto Tens E Dá O Aos Pobres E Terás Um Tesouro No Céu E Vem Toma Cruz E Segue Me Mas Ele Pesaroso Desta Palavra Retirou Se Triste Porque Possuía Muitas Propriedades Então Jesus Olhando Em Redor Disse Aos Seus Discípulos Quão Dificilmente Entrarão No Reino De Deus Os Que Têm Riquezas E Os Discípulos Se Admiraram Dessas Suas Palavras Mas Jesus Tornando A Falar Disse Lhes Filhos Quão Difícil É Para Os Que Confiam Nas Riquezas Entrar No Reino De Deus É Mais Fácil Passar Um Camelo Pelo Fundo De Uma Agulha Do Que Entrar Um Rico No Reino De Deus E Eles Se Admiraram Ainda Mais Dizendo Entre Si Quem Poderá Pois Salvar-se Jesus Porém Olhando Para Eles Disse Para Os Homens É Impossível Mas Não Para Deus Porque Para Deus Todas as Coisas São Possíveis E Pedro Começou A Dizer-lhe Eis Que Nós Tudo Deixamos E Te Seguimos E Jesus Respondendo Disse Em Verdade Vos Digo Que Ninguém Há Que Tenha Deixado Casa Ou Irmãos Ou Irmãs Ou Pai Ou Mãe Ou Mulher Ou Filho Ou Campos Por Amor De Mim E Do Evangelho Que Não Receba Cem Vezes Tanto Já Neste Tempo Em Casas Irmãos Irmãs 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 E No século Futuro A Vida Eterna Porém Muitos Primeiros Serão Derradeiros E Muitos Derradeiros Primeiros E Iam No Caminho Subindo Para Jerusalém E Jesus Ia Adiante Deles E Eles Maravilhavam-se E Seguiam No Atemorizados E Tornando A Tomar Consigo Os Doze Começou A Dizer Lhes As Coisas Que Lhe Deviam Sobrevir Dizendo Eis Que Nós Subimos A Jerusalém E O Filho Do Homem Será Entregue Aos Principais Sacerdotes E Aos Escribas E O Condenarão A Morte E O Entregarão Aos Gentios E O Escarnecerão E Açoitarão E Cuspirão Nele E O Matarão E Ao Terceiro Dia Ressuscitará E Aproximaram-se Dele Tiago E João Filhos De Zebedeu Dizendo Mestre Queremos Que Nos Faças O Que Te Pedirmos E Ele Lhes Disse Que Quereis Que Vos Faça E Eles Disseram Concede-nos Na Tua Glória Nos Assentemos Um A Tua Direita E Outro A Tua Esquerda Mas Jesus Lhes Disse Não Sabéis O Que Pedis Podeis Vós Beber O Cálice Que Eu Bebo E Ser Batizados Com Batismo Com Que Eu Sou Batizado E Eles Lhe Disseram Podemos Jesus Porém Disse Lhes Em Verdade Vós Bebereis O Cálice Que Eu Beber E Sereis Batizados Com Batismo Com Que Eu Sou Batizado Mas O Assentar-se A Minha Direita Ou A Minha Esquerda Não Me Pertence A Minha Concedê-lo Mas Isso É Para Aqueles A Quem Está Reservado E Os Dez Tendo Ouvido Isto Começaram A Indignar-se Contra Tiago E João Mas Jesus Chamando-os A Si Disse-lhes Sabeis Que Os Que Julgam Ser Príncipes Dos Gentios Deles Se As Senhoreiam E Os Seus Grandes Usam De Autoridade Sobre Eles Mas Entre Vós Não Será Assim Antes Qualquer Que Entre Vós Quiser Ser Grande Seja Vosso Serviçal E Qualquer Que Dentre Vós Quiser Ser O Primeiro Será Servo De Todos Porque O Filho Do Homem Também Não Veio Para Ser Servido Mas Para Servir E Dar A Sua Vida Em Resgate De Muitos E Vieram Para Jericó E Saindo Ele De Jericó Com Seus Discípulos E Uma Grande Multidão Bartimeu O Cego Filho De Timeu Estava Sentado Junto Do Caminho Mendigando E Ouvindo Que Era Jesus De Nazaré Começou A Clamar E A Dizer Jesus Filho De Davi Tem Misericórdia De Mim E Muitos O Repreendiam Para Que Se Calasse Mas Ele Clamava Cada Vez Mais Filho De Davi Tem Misericórdia De Mim E Jesus Parando Disse Que O Chamassem E Chamaram O Cego Dizendo Lhe Tem Bom Ânimo Levanta Te Que Ele Te Chama E Ele Lançando De Si A Sua Capa Levantou -se E Foi Ter Com Jesus E Jesus Falando Disse Lhe Que Queres Que Te Faça E O Cego Lhe Disse Mestre Que Eu Tenha Vista E Jesus Lhe Disse Vai A Tua Fé Te Salvou E Logo Viu E Seguiu A Jesus Pelo Caminho Mateus Capítulo 4 Então Foi Conduzido Jesus Pelo Espírito Ao Deserto Para Ser Tentado Pelo Diabo E Tendo Jejuado Quarenta Dias E Quarenta Noites Depois Teve Fome E Chegando-se A Ele O Tentador Disse Se tu És o Filho De Deus Manda Que Estas Pedras Se Tornem Em Pães Ele Porém Respondendo Disse Está Escrito Nem Só De Pão Viverá O Homem Mas De Toda A Palavra Que Sai Da Boca De Deus Então O Diabo Transportou A Cidade Santa E Colocou Sobre O Pináculo Do Templo E Disse Lhe Se Filho De Deus Lança Te Daqui Abaixo Porque Está Escrito Que Aos Seus Anjos Dará Ordens A Teu Respeito E Tomar Teão Nas Mãos Para Que Nunca Tropeces Com Teu Pé Em Alguma Pedra Disse Lhe Jesus Também Está Escrito Não Tentarás O Senhor Teu Deus Novamente O Transportou O Diabo A Um Monte Muito Alto E Mostrou Lhe Todos Os Reinos Do Mundo E A Glória Deles E Disse-lhe Tudo Isto Te Darei Se Prostrando Me Adorares Então Disse-lhe Jesus Vai-te Satanás Porque Está Escrito Ao Senhor Teu Deus Adorarás E Só A Ele Servirás Então O Diabo O Deixar E Eis Que Chegaram Os Anjos E O Serviam Jesus Porém Ouvindo Que João Estava Preso Voltou Para Galiléia E Deixando Nazaré Foi Habitar Em Cafarnaum Cidade Marítima Nos Confins De Zebulon E Naftali Para Que Se Cumprisse O Que Foi Dito Pelo Profeta Isaías Que Diz A Terra De Zebulon E A Terra De Naftali Junto Ao Caminho Do Mar Além Do Jordão A Galiléia Das Nações O Povo Que Estava Assentado Em Trevas Viu Uma Grande Luz E Aos Que Estavam Assentados Na Região E Sombra Da Morte A Luz Raiou Desde Então Começou Jesus A Pregar E A Dizer Arrependei -vos Porque Está Próximo O Reino Dos Céus E Jesus Andando Junto Ao Mar Da Galiléia Viu A Dois Irmãos Simão Chamado Pedro E André Seu Irmão Que Lançavam A Rede Ao Mar Porque Eram Pescadores E Disse-lhes Vinde Após Mim E Eu Vos Farei Pescadores De Homens Então Então Eles Deixando Logo As Redes Seguiram E Adiantando-se Dali Viu Outros Dois Irmãos Tiago Filho De Zebedeu E João Seu Irmão Num Barco Com Seu Pai Zebedeu Consertando As Redes E Chamou Os Eles Deixando Imediatamente O Barco E Seu Pai Seguiram E Percorria Jesus Toda Galiléia Ensinando Nas Suas Sinagogas E Pregando O Evangelho Do Reino E Curando Todas As Enfermidades E Moléstias Entre O Povo E A Sua Fama Correu Por Toda Síria E Traziam -lhe Todos Os Que Padeciam Oprimidos Por Várias Enfermidades E Tormentos Os Endemoniados Os Lunáticos E Os Paralíticos E Ele Os Curava E Seguiam Uma Grande Multidão Da Galileia De Decápolis De Jerusalém Da Judeia E De Além Do Jordão Mateus Capítulo Nove E Entrando No Barco Passou Para O Outro Lado E Chegou A Sua Cidade E Eis Que Lhe Trouxeram Paralítico Deitado Numa Cama E Jesus Vendo A Fé Deles Disse Ao Paralítico Filho Tem Bom Ânimo Perdoados Te São Teus Pecados E Eis Que Alguns Dos Escribas Diziam Entre Si Ele Blasfema Mas 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 Jesus Conhecendo Seus Pensamentos Disse Por Que Pensais Mal Em Vossos Corações Pois Qual É Mais Fácil Dizer Perdoados Te São Os Teus Pecados Ou Dizer Levanta Te E Anda Ora Para Que Saibais Que O Filho Do Homem Tem Na Terra Autoridade Para Perdoar Pecados Disse Então O Paralítico Levanta-te Toma Tua Cama E Vai Para Tua Casa E Levantando-se Foi Para Sua Casa E A Multidão Vendo Isto Maravilhou-se E Glorificou A Deus Que Dera Tal Poder Aos Homens E Jesus Passando Adiante Dali Viu Assentado Na Recebedoria Um Homem Chamado Mateus E Disse -lhe Segue-me E Ele Levantando-se O Seguiu E Aconteceu Que E Estando Ele Em Casa Sentado A Mesa Chegaram Muitos Publicanos E Pecadores E Sentaram-se Juntamente Com Jesus E Seus Discípulos E Os Fariseus Vendo Isto Disseram Aos Seus Discípulos Por que Come O Vosso Mestre Com Publicanos E Pecadores Jesus Porém Ouvindo Disse -lhes Não Necessitam De Médico Os Sãos Mas Sim Os Doentes Ide Porém E Aprendei O Que Significa Misericórdia Quero E Não Sacrifício Porque Eu Não Vim Chamar Os Justos Mas Os Pecadores Ao Arrependimento Então Vieram A Ele Os Discípulos De João Dizendo Por que Jejuamos Nós E Os Fariseus Muitas Vezes E Os Teus Discípulos Não Jejuam E Disse -lhes Jesus Podem Porventura Andar Tristes Os Filhos Das Bodas Enquanto O Esposo Está Com Eles Dias Porém Virão Em que Lhes Será Tirado O Esposo E Então Jejuarão Nem se Deita Vinho Novo Em Odres Velhos Aliás Rompem Rompem Os Odres E Entorna-se O Vinho E Os Odres Estragam-se Mas Deita-se Vinho Novo Em Odres Novos E Assim Ambos Se Conservam Dizendo-lhes Estas Coisas Eis Que Chegou Um Chefe E O Adorou Dizendo Minha Filha Faleceu Agora Mesmo Mas Vem Impõe-lhe A Tua Mão E Ela Viverá E Jesus Levantando-se Seguiu Ele E Os Seus Discípulos E Eis Que Uma Mulher Que Havia Já Doze Anos Padecia De Um Fluxo De Sangue Chegando Por Trás Dele Tocou A Orla De Sua Roupa Porque Dizia Consigo Se Eu Tão Somente Tocar A Sua Roupa Ficarei Sam E Jesus Voltando-se E Vendo-a Disse Tem Bom Ânimo Filha A Ficou Sam E Jesus Chegando A Casa Daquele Chefe Vendo Os Instrumentistas E O Povo Em Alvoroço Disse Lhes Retirai-vos Que A Menina Não Está Morta Mas Dorme E Riam-se Dele E Logo Que O Povo Foi Posto Fora Entrou Jesus E Pegou-lhe Na Mão E A Menina Levantou-se E Espalhou-se Aquela Notícia Por Todo Aquele País E Partindo Jesus Dali Seguiram-no Dois Cegos Clamando E Dizendo Tem Compaixão De Nós Filho De Davi E Quando Chegou A Casa Os Cegos Se Aproximaram Dele E Jesus Disse Lhes Credes Vós Que Eu Possa Fazer Isto Disseram Lhe Eles Sim Senhor Tocou Então Os Olhos Deles Dizendo Seja Vos Feito Segundo A Vossa Fé E Os Abriram E Jesus Ameaçou Os Dizendo Olhai Que Ninguém O Saiba Mas Tendo Eles Saído Divulgaram A Sua Fama Por Toda Aquela Terra E Havendo Se Eles Retirado Trouxeram Lhe Um Homem Mudo E Endemoninhado E Expulso O Demônio Falou O Mudo E A Multidão Se Maravilhou Dizendo Nunca Tal Se Viu Em Israel Mas Os Fariseus Diziam Ele Expulsa Os Demônios Pelo Príncipe Dos Demônios E Percorria Jesus Todas As Cidades E Aldeias Ensinando Nas Sinagogas Deles E Pregando O Evangelho Do Reino E Curando Todas Todas As Enfermidades E Moléstias Entre O Povo E Vendo As Multidões Teve Grande Compaixão Delas Porque Andavam Cansadas E Desgarradas Como Ovelhas Que Não Tem Pastor Então Disse A Seus Discípulos A Ceifa É Realmente Grande Mas Poucos Os Obreiros Rogai Pois Ao Senhor Da Ceifa Que Mande Obreiros Para Sua Colheita Mateus Capítulo 16 E Chegando-se Os Fariseus E Os Saduceus Para O Tentarem Pediram-lhe Que Lhe Mostrasse Algum Sinal Do Céu Mas Ele Respondendo Disse-lhes Quando É Chegada A Tarde Dizeis Haverá Bom Tempo Porque O Céu Está Rubro E Pela Manhã Hoje Haverá Tempestade Porque O Céu Está De Um Vermelho Sombrio Hipócritas Sabeis Discernir A face Do céu E Não Discernis Os Sinais Dos Tempos Uma Geração Má E Adúltera Pede Um Sinal E Nenhum Sinal Lhe Será Dado Sinal Do Profeta Jonas E Deixando Os Retirou Se E Passando Seus Discípulos Para o Outro Lado Tinham Se Esquecido De Trazer Pão E Jesus Disse-lhes Adverti Cestos De Cesareia De Filipe Interrogou Seus Discípulos Dizendo Quem Dizem Os Homens Ser O Filho Do Homem E Eles Disseram Uns João O Batista Outros Elias E Outros Jeremias Ou Um Dos Profetas Disse-lhes Ele E Vós Quem Dizeis Que Eu Sou E Simão Pedro Respondendo Disse Tu És O Cristo O Filho Do Deus Vivo E Jesus Respondendo Disse-lhe Bem Aventurado És Tu Simão Barjonas Porque Tu Não Revelou A Carne E O Sangue Mas Meu Pai Que Está Nos Céus E Também Eu Te Digo Que Tu És Pedro E Sobre Esta Pedra Edificarei A Minha Igreja E As Portas Do Inferno Não Prevalecerão Contra Ela E Eu Te Darei As Chaves Do Reino Dos Céus E Tudo Que Ligares Na Terra Será Ligado Nos Céus E Tudo Que Desligares Na Terra Será Desligado Nos Céus Então Mandou Aos Seus Discípulos Que a Ninguém Dissessem Que Ele Era Jesus O Cristo Desde Então Começou Jesus A Mostrar Aos Seus Discípulos Que Convinha Ir A Jerusalém E Padecer Padecer Muitas Coisas Dos Anciãos E Dos Principais Sacerdotes E Dos Escribas E Ser Morto E Ressuscitar Ao Terceiro Dia E Pedro Tomando-o De Parte Começou A Repreendê-lo Dizendo Senhor Tem compaixão De ti De modo Nenhum Te Acontecerá Isso Ele Porém Voltando-se Disse A Pedro Para Trás De Mim Satanás Que Me Serves De Escândalo Porque Não Compreendes As Coisas Que São De Deus Mas Só As Que São Dos Homens Então Disse Jesus Aos Seus Discípulos Se Alguém Quiser Vir Após Mim Renuncie Se A Si Mesmo Tome Sobre Si A Sua Cruz E Siga Me Porque Aquele Que Quiser Salvar A Sua Vida Perdê-la E Quem Perder A Sua Vida Por Amor De Mim Achalá Pois Que Aproveita O Homem Ganhar O Mundo Inteiro Se Perder A Sua Alma Ou Que Dará O Homem Em Recompensa Da Sua Alma Porque O Filho Do Homem Virá Na Glória De Seu Pai Com Seus Anjos E Então Dará A Cada Um Segundo As Suas Obras Em Verdade Vos Digo Que Alguns Hados Que Aqui Estão Que Não Provarão A Morte Até Que Vejam Vir O Filho Do Homem No Seu Reino